Fala Sapiens, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Roberto, eu tô de volta aqui no SapiensCast e hoje trazendo mais um especialista da área de saúde, doutor Felipe Barbetta, urologista e cirurgião robótico. Cara, obrigado por estar aqui, eu estudei bastante não, mas eu estudei alguns tópicos aqui, eu acho que a gente tem muita coisa boa pra conversar hoje. Legal, beleza, obrigado pelo convite e espero poder realmente contribuir aí com o bate-papo. Olha, só pelo que a gente conversou antes, já dá pra ver se eu já... Já ajudou. E só uma observação, toda vez a gente começa a conversar, a gente faz uma meia hora de bate-papo e a gente toda vez se arrepende de não estar gravando já nessa meia hora antes, porque a gente conversa sobre um monte de coisa legal. e pegar ali já... Já deixar gravando, nem falar nada. Sim. A ideia é, ele tá constituindo bastante prova às vezes. Não, mas cara, quero assim ó, desculpa, eu falo cara porque eu... Tranquilo. Sem formalidades. Perfeito, melhor ainda. Vou começar fazendo uma pergunta porque quem tá ouvindo e guardei isso, né, porque nem eu sei exatamente sobre urologia. O que é, onde vive, o que faz, o que comem, o que comem. Então, meu, se tu puder nos ajudar aí, dar um panorama disso. É uma dúvida bastante comum, né? Então, assim, o urologista, ele é visto como médico do homem. Vamos dizer assim, de uma maneira geral, as pessoas entendem que é o médico do homem. A urologia, ela é, dentro da medicina, várias especialidades. Ela é essencialmente uma especialidade cirúrgica, tá? Mas, e esse é um dos motivos pelos quais eu escolhi a urologia para ser realmente a minha especialidade, ela é muito abrangente, tá? Então, assim, ela é uma especialidade. Eu, quando eu comecei dentro da medicina já estudando, vendo o que eu poderia seguir, eu sempre gostei muito da área cirúrgica. Desde o começo, desculpa a gente interromper, mas assim, medicina para ti era algo assim, sempre quis. É o que eu queria, é meu sonho. Sempre quis, é uma coisa que, hoje ainda comentei sobre isso, nunca tive dúvidas em relação ao que eu ia fazer, se eu ia ser médico ou não. E eu sou um cara, assim, até espiritualizado e tal, e eu já tive, vamos dizer assim, noções de que isso não é a primeira vez que eu faço, e por isso que talvez eu tenha tanta certeza naquilo que eu sempre quis fazer, né? Então, eu acho que é interessante isso. Que legal isso, dá um episódio só de falar sobre isso, eu acho, porque é legal essa questão. Então, é bem legal isso, porque, e eu realmente, assim, eu sinto diferente, porque muitos amigos, e a maioria é assim, ah, o cara é adolescente, às vezes tu não sabe para onde seguir, né? Para onde seguir, o que tu vai fazer, vestibular. Eu não tenho uma influência direta, né, de médico na família. Não tem médico na família? Não, meu pai, ele é professor de português, minha mãe sempre trabalhou em casa, né? Então, tios, assim, diretamente não tem, eu tenho tios médicos, mas nunca próximos, assim, e foi uma coisa que eu quis fazer. Geralmente é um caminho, geralmente, né? Estou supondo, mas o caminho para quem não tem médico na família, eu acho que, assim, tu desbrava muita coisa, né? Sozinho. Sim, você vai ter que ir atrás, descobrir, até porque, assim, era uma área, vamos dizer, não inóspita, mas, assim, na qual eu não sabia nada, tu vai fazer medicina, tá, beleza. E aí, o quê? Mas, enfim, eu fui sempre caminhando para isso, né, no colégio, depois vestibular, não, vai fazer o quê? Vai fazer medicina, e fui indo, fui indo, e aqui estamos, né? Aqui estamos. E na urologia, então, assim, ela permite eu atender desde o consultório, né, Então, assim, fazer consultas mesmo de prevenção, ou tratar problemas em que eu vou lá com uma medicação, eu consigo resolver, até o ponto da cirurgia robótica hoje. Então, assim, é uma coisa que tem toda essa gama de possibilidades. Então, eu sempre quis, dentro de uma área cirúrgica, poder fazer a cirurgia, que é uma coisa que a gente gosta também, que parece uma coisa meio psicopata, né? Já me falaram assim, tu não acha estranho tu gostar de cortar os outros, e... Tipo assim, pra mim é uma coisa... Ah, mas foi assim todo médico daí. Não é, eu nunca pensei nesse sentido e tal, mas aí fiquei pensando, pô, será que parece meio psicopata e tal, mas... Enfim, é uma coisa... Uma psicopatia controlada. Controlada. Pro bem. Mas, então, assim, ele me possibilita, além de ser cirurgião, né? Eu realmente poder cuidar das pessoas. E, também, o médico urologista não é o médico só do homem. Então, assim, o que a urologia faz? Todos nós temos sistema urinário, ou seja, rim e bexigas. Tanto homem, quanto mulher, quanto crianças. E, além disso, o homem tem a parte do sistema reprodutor. Então, daí foi que, talvez, o urologista ficou mais pela questão médico do homem, né? Assim como a ginecologista ficou sendo a médica referência para as mulheres, o urologista para o homem. Mas, então, a gente tem, e até muitas pessoas surpreendem, muitos homens vêm, às vezes, consultar comigo, a recepção tá cheia de mulheres, ou, às vezes, sai do consultório uma mulher, e o cara, assim, não, mas não é só de homem? Não, sei lá, 40% do meu consultório é de mulheres. É público feminino? Público feminino. Então, é bem... É? Surpresa número um. É, surpresa número um. Realmente, não faria... E, sabe dizer se, nesses 40% de mulheres, elas vão por preventivo, e o homem, nesses outros 60%, não é? Porque tem problema. Não, as mulheres, vamos dizer assim, elas não vão diretamente para o urologista, geralmente por uma questão preventiva. Aí, eles ainda acabam tendo foco... Ela vem da ginecologista para o urologista? Muitas vêm pelo ginecologista, né, que pedem que façam uma avaliação, ou elas mesmo, claro, as mulheres sempre em busca de informação e tudo, elas, olha, eu não tô me sentindo legal, sei lá, tô com uma infecção urinária, tô com desconforto para urinar, ou tem um problema de pedra nos rins, e ela daí sabe que ela tem que recorrer muitas vezes ao urologista e vem atrás para isso. A mulher não vem com uma questão preventiva. Entendi. Os homens, por sua vez, hoje, eles têm começado a procurar realmente por uma questão de prevenção. Então, eles, baseado nas informações que se acha e tal, eles veem o urologista como talvez por ter um contato inicial, possa ser o médico ideal para avaliar. Também vou dizer que nem sempre é, tá? Sim, é um processo em construção ainda, né? É um processo em construção, né? Acho que a gente tava falando um pouco antes sobre isso, né? Então, tem muitos urologistas que estão tentando realmente buscar essa referência para ser o médico para o homem, na questão preventiva e não só de tratamento, mas muitos médicos ainda se veem na questão meramente alopática de remediar e tratar aquilo que tem que ser tratado, né? Mas, é assim, eu vejo, conversando contigo, eu vejo que tu tem a noção da prevenção. Sim. Como profissão de entregar a qualidade de vida antes do problema acontecer. Eu vejo que isso é algo novo, pelo que eu acompanho no mercado, mas existia muito do médico não querer tratar esse ponto, tá? Não digo que é isso, mas eu via por experiências passadas que eu já tive do médico, assim, ah, não, mas isso aí financeiramente não me justifica, tá? Mas eu acho legal de ver pessoas que estão colocando, não, cara, eu entendo que, assim, eu preciso mostrar a prevenção, a regularidade e o que eu vou prevenir na frente. Eu acho que, claro, em qualquer nível a gente consegue fazer uma diferença, mas se você... é que às vezes não é visível isso, né? Não é visível, na verdade. Se você não tiver uma doença, às vezes parece que é sorte, enfim, mas eu acho que você poder tentar ajudar as pessoas a manterem a sua saúde é ideal, porque o corpo é perfeito. Então, isso aqui é o que nós temos... Pô, é... até chega a arrepiar, assim, mas assim, tu vê como as coisas funcionam nos organismos, e aí, claro, no humano também, é muito perfeito. Então, é aquela situação, são várias engrenagens, e a gente precisa estar só fazendo algumas coisas para manter essas engrenagens em funcionamento adequado, seja com atividade física, seja com as orientações, com a alimentação adequada, né? Justamente para a gente tentar promover saúde, manter o corpo funcionando dentro daquilo que é para ser o funcionamento dele, e tentar intervir o mínimo possível. Que legal, a questão da engrenagem é... Eu gosto desse exemplo para outras coisas que eu uso, mas é um exemplo muito bom, porque quanto mais as engrenagens, que é o teu corpo, da forma que tu falou, se elas estiverem, sei lá, lubrificadas, que o lubrificado talvez seja o exercício, quanto mais elas girarem, melhor vai funcionar o corpo, né? Se uma trava, trava... Acaba travando o restante, e é aquela coisa, às vezes ela não está bem lubrificada, só que tu só vai perceber bem mais para frente quando bloquear totalmente a engrenagem. Então, também, se às vezes a gente não consegue pegar o paciente na questão da... Antes que o problema comece a surgir, mas você ter uma visão para identificar quando uma coisa não está andando bem, e tentar também naquele momento já fazer alguma intervenção. Então, você consegue isso. E cada vez mais a gente vê, né? A ciência mostra a importância da questão da alimentação, dos hábitos saudáveis, que, assim, é muito fácil o médico falar, né? O médico, desde a época, talvez, que o médico fumava no consultório, na frente do paciente, ele falava, olha, o senhor tem que fazer atividade física, o senhor tem que comer melhor, o cara com aquela pança, né? Fumando na frente do paciente, o que era uma coisa que não muito tempo atrás acontecia, né? Mas ele sempre se falou, mas, assim, isso também, na faculdade a gente tem isso, você tem que falar do paciente mudar seus hábitos de vida. e ponto, beleza, tá bom, vamos para o tratamento. Ah, então, daí, nesse caso, você vai usar um medicamento tal, você vai ter que fazer, às vezes, uma cirurgia, e ficava sempre aquela questão, mudança de hábitos de vida, e ficava uma coisa muito pontual e superficial. É como se fosse só, ó, eu preciso falar sobre isso, aí depois a gente já vai para o medicamento. Deixa eu só te explicar aqui o que está na cartilha de prevenção, ok? Falei, tá, então agora vamos lá, toma esse medicamento. Então, assim, existe essa demanda hoje do paciente com uma conscientização maior, que bom, né? E que ele procura, assim, ó, doutor, primeira vez que eu estou vindo neurologista, eu tenho 19 anos, pô, então os caras vêm bem cedo, assim, e eu queria saber se eu preciso fazer algum exame, se está tudo bem, né? E aí, cabe, eu acho que, do profissional entrar e tentar avaliar o paciente, né? Como esse todo que ele é. Como é que são os hábitos dele e tudo. E realmente, é uma coisa... Tu falou da questão, assim, ah, financeiramente e tal. Isso demanda tempo, né? Então, hoje, eu tento fazer isso da melhor maneira possível, mas aí, às vezes, eu tento também identificar aquele paciente que está aberto a isso ou não. Porque, às vezes, tem um paciente que ele te procura por causa de um comprimido milagroso. Então, eu estou num processo, ainda, às vezes, até de frustração. E de, né, aquele dia, assim, pô, o cara sai assim, porque, muitas vezes, a gente entra e tenta fazer toda uma mudança e aí, tu sente que não bateu bem no paciente, o paciente não vai fazer aquilo. Tu quer ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Ou ela não está ainda numa cadeia. Eu interpreto o seguinte, como um jogo de videogame. Como uma fase. Tu está na fase 10, lá. Essa pessoa ainda, ela está passando pela primeira fase. Ela tem que passar por alguns estágios para conseguir entender, às vezes, o que você está passando para ela. Sim. E, às vezes, ainda, o paciente, para entender, ele vai ter que passar por uma situação muito extrema. O cara chegar, desenvolver um câncer, ter que ser operado. Enfim, né? Então, é aquela situação, né? Antes de você querer tratar alguém, descubra se essa pessoa quer ser tratada, quer ser ajudada, se ela está disposta a se livrar daquilo que causou a doença dela. Meu, que maluco isso. E faz total sentido. Eu vejo isso muito no dia a dia. Todo mundo tem um exemplo, com certeza, na família, alguém próximo que é dessa forma. Por isso. Porque com a Beta, a nutricionista que estava num episódio anterior, a gente conversou exatamente sobre esse ponto. E é difícil as pessoas terem noção antes de elas terem o problema. Sim. É a mesma coisa. Eu mudei meus hábitos, mas eu estou prevenindo algo que eu não sei o que é, porque eu talvez não vá ter lá na frente. Sim. É bem isso. E aí, você ter essa concepção de que isso é interessante, de você conseguir... Hoje, eu conversei com um paciente que ele já tinha uma visão realmente nesse sentido. Ele já se cuida nesse sentido. E ele falou exatamente isso. Eu não quero saber se eu vou ter a doença lá na frente. Eu quero nem precisar ter essa doença. Ou nem precisar ver qualquer sinal de que tem alguma coisa acontecendo. Então, eu já estou cuidando agora para não ter que me preocupar lá para frente. E é bem isso aí. É difícil você conseguir se conscientizar. Porque daí entra muito... Muitas questões, às vezes, da pessoa querer se restringir de alguma coisa, se abster de determinados hábitos. E é complicado isso, né? Muito, muito. Eu uso o exemplo porque eu fiquei muito tempo... Eu tinha hábitos extremamente ruins. Então, eu sei o quanto levou o que eu precisei mentalmente... Trabalhar. Trabalhar dentro de mim para fazer pequenas mudanças e entender. Falei, cara, vai uma coisa de cada vez. Primeiro, tira isso. Começa a fazer exercício. Começa um dia. Depois vai para dois. Depois vai para três. Vai aos poucos. Fica mais fácil de você conseguir absorver essas mudanças. Mas é legal porque, realmente, cada dia o meu público do consultório também vai ficando jovem. Geralmente, também, o urologista acabava sendo o médico que tratava mais os pacientes mais velhos. Claro, muitas doenças urológicas, problemas de próstata, enfim, câncer, acabam tendo a faixa etária acima dos seus 50 anos. Mas o público está cada vez mais jovem, justamente porque eles estão se conscientizando de não quererem ver a doença aparecer ou ver aquilo que eles podem, pelo menos, fazer para tentar evitar essas situações. Então, já tem uma mudança nessa percepção dos pacientes. Isso é bastante legal. E tu acha que a sinergia entre as áreas ajudou bastante? A área da urologia, talvez? Porque quem comentou, por exemplo, a Beta, ela comentou sobre a importância, às vezes, e não são muitos médicos que percebem isso. De passar antes, passa pela nutricionista, passa por metábal, porque, no fim, está tudo interligado, né? Interligado. Tem que ser... São medidas que são tomadas em conjunto. Então, sem dúvida alguma, você, na questão alimentar, é fundamental o cara se alimentar bem. Então, por exemplo, vamos pegar um assunto bastante frequente na questão da urologia. O cara vem com impotência, disfunção erétil. Não vai passar uma propaganda do Boston Medical Group, daqui a pouco eu ligo a TV. Com certeza não. Com certeza não. Porque eu recebo, coitados, os pacientes que vêm do Boston Medical, eles começam a falar, e eu senti que o cara foi ludibriado. Você passou no Boston Medical Group. E aí, o paciente se entrega, porque eles têm vergonha de... Quem é que quer dizer que caiu num golpe, né? Ninguém quer dizer que caiu num golpe. Porque isso é uma coisa... É o tipo de coisa que aparece, pega o psicológico de uma pessoa e está entregando alguma coisa que não é... Pega o cara que está totalmente ressentido, está com, né, se sentindo inferiorizado, o ego. E aí, você vai lá e, putz, puxa o cara, porque realmente é uma baita propaganda, né? Mas aí, chega lá, o cara é muito bem atendido, todos eles falam isso, mas aí chega na hora do comercial. Cara, pra mim é igual shake ou essas coisas. Pô, vai mudar os hábitos, tem outras várias formas, não toma, assim, sei lá, não sei se shake funciona ou não, nunca tomei pra dizer, mas eu sempre fui da teoria, falei, cara, aqui ó, eu mudei meus hábitos aos poucos, faz o processo, não existe milagroso. Não tem coisa milagrosa, ou o que seja, vamos dizer, extremamente rápido. E aí, é isso que eu ia comentar, o paciente chega lá com disfunção erétil, após uma vida inteira de maus hábitos, né? Muitas vezes o paciente, ele já tem um diagnóstico, vamos dizer assim, ah, o cara é diabético, ele é hipertenso, ele toma nove medicamentos, e ainda assim, ele não cuida da alimentação, ele toma um medicamento pro diabetes, e ele tá tratado, mas ele não sabe que ele tem que parar de jogar a sujeira pra debaixo do tapete, então o medicamento faz isso, ele, em geral, ele joga a sujeira pra debaixo do tapete. Agora, parar de comer alimentos que ele não deveria, né? Ou reduzir, fazer atividade física, ele não faz. E ele chega lá com todos esses medicamentos, e aí ele espera, claro, que eu dê um medicamento pra ele que vai resolver a questão da impotência dele, e ele volta, depois de um tempo, muitas vezes, não satisfeito, porque não teve o efeito desejado, né? Ou seja, num curto espaço de tempo, ou sem ter feito nenhuma mudança adicional, e eu tenho sempre enfatizado muito pro paciente hoje, quando eu percebo aquele paciente que eu sei que ele não tá muito disposto a largar muito dos seus problemas pra mudar seu estilo de vida, eu falo pra eles, olha, eu vou lhe dar um medicamento, que o senhor tá buscando isso, e o senhor vai tomar. Mas, se realmente não estiver disposto a tá mudando, né, as situações que lhe trouxeram até aqui, ele vai fazer efeito, se fizer efeito, ele vai fazer efeito por um tempo, e o senhor vai voltar depois, e a gente vai ter que ir pra um próximo passo, e o organismo, ele continua estando, ele tá sendo minado ainda pelos problemas que lhe trouxeram, a pressão descontrolada, os níveis de açúcar extremamente altos no organismo, insulina alta, né, tudo isso que a gente sabe que vai contribuindo pra danificar os nervos, as artérias, né, e é um processo contínuo, tá eliminando o tempo, o tempo todo, e o medicamento, ele dá um tempinho, melhora, transitoriamente, e daqui a pouco o cara vai voltar. É, igual tu falou, tu vai chegar pra ele, olha, tá vendo essas engrenagens aqui? Eu vou te dar o medicamento, ele vai começar a ajudar a lubrificar essa aqui, mas todas as outras estão travadas, então ele vai rodar um pouquinho aqui, se tu não mexer com a raça pra diante. A gente tem que cuidar, né, pô, eu tô dentro de uma especialidade, né, mas ainda assim, eu tenho que tentar ter essa visão pra não segmentar demais, porque, ali, na questão da frustração que a gente comentou antes, pô, às vezes eu sou obrigado, a encarnar, vamos dizer, o especialista e tentar fechar os olhos pro resto, mas é complicado passar um tratamento que tu sabe que mesmo que o paciente não vá querer mudar o restante, tu não vai estar ajudando ele muito. Então, é um dilema, às vezes, que eu tenho e eu compartilho isso muito com a minha esposa, porque ela me incentiva muito nessa questão de eu estar cada vez mais na área da promoção de saúde, mas, putz, eu adoro a área em que eu trabalho e, às vezes, eu me vejo obrigado a ter as condutas, vamos dizer, tradicionais, porque eu sei que o paciente não vai mudar. Te entendi. Então, é complicado, é uma coisa assim, um dilema, às vezes, meio moral também, de ter que tentar vestir a máscara do médico tradicional e que não conhece o restante, ou de realmente eu estar ali, não, eu vou realmente estar sempre buscando a promoção da saúde, mas é aquela coisa, às vezes, você fica ali dando murro em ponta de faca e, no fim, tu acaba, essa pessoa acaba tendo uma situação pior ainda, porque é a frustração, porque ela não, porque existe o fator mental que é o principal, né? O paciente também. Para toda essa parte da prevenção. E é outra coisa que os pacientes não acreditam, então, assim, vamos dizer, o paciente, ele tem um problema de disfunção erétil, que seja porque ele tem ali diabetes, hipertensão, descontrolado, ok. Ele começa a apresentar, eventualmente, falha uma vez ou a ereção já não está mais tão boa, a segunda vez acontece. Na terceira vez em diante, enfim, mesmo que ele tenha os outros fatores orgânicos, o psicológico também começa a afetar. O paciente já também começa a ter falta de confiança, né? E todo o processo de ereção, ele começa em nível do sistema nervoso central no cérebro, seja por estímulo, né? Visual, tátil, enfim, ou pelo pensamento. Então, se o paciente já começa a ter um problema de confiança, ele já começa a gerar um estímulo inibitório, que vai prejudicar ainda mais a ereção. E aí, beleza, às vezes você consegue conscientizar o paciente da necessidade de mudanças de estilo de vida e tal, mas ele não aceita que a parte psicológica também tem que ser tratada para desfazer essa bola de neve, porque daí o paciente às vezes já está num condicionamento, né? psicológico, porque ele também precisa reverter isso, ele precisa ter um acompanhamento, às vezes, de um terapeuta para melhorar a questão de níveis de estresse, de ansiedade e desfazer esses bloqueios que ele mesmo acabou gerando. Então, é bem complexo. Eu estou pensando assim, o teu desafio é muito mais complexo do que foi um dia para a medicina, eu acredito, porque antes era o seguinte, eu me disse, eu estou certo, mas eu ia chegar a olhar o teu exame, é isso, isso, isso e aquilo. Toma isso aqui. Sim. Agora não, tu tem que entender todo o histórico de quem é essa pessoa, dos problemas que ela tem para conseguir identificar a forma mais assertiva de tu falar, tá, cara, peraí, o teu problema tem aqui a questão mental, tem a questão que tu tem hábitos ruins, que a gente teria que reconstruir isso, tu teria que talvez estar fazendo, é, indo num psicólogo, numa nutricionista, cuidando disso, tá, mas ao mesmo tempo, putz, qual que é a tua capacidade de conseguir fazer isso? Fazer isso. Para que, até eu conseguir trabalhar para que tu mude esses hábitos nesse meio que é o correto e da forma que tu não vai fazer, eu posso estar prejudicando a tua saúde se eu não der esse medicamento, infelizmente, que vai te resolver por um curto espaço de tempo. Não sei se é... É bem por aí mesmo, né, então assim, às vezes é bom tu ser tão, talvez, às vezes não, eu acho que é muito mais fácil você ser o médico tradicional que tem uma visão reta, assim é assim, assado é assado, do que tu abranger e ter esses outros conhecimentos, realmente tu cai num dilema, né, de, às vezes, ter que pegar e ignorar um pouco essa área porque tu sabe que o paciente não vai aceitar. É mais fácil você ser ignorante dessa, dessa outra, de toda essa importância da saúde como um todo e ser o ultra especialista do que tu tratar o paciente integralmente. Tu é assim, por quê? Primeiro tu fez as mudanças em ti e daí depois começou a entender mais essa questão da prevenção como um todo ou tu já tinha uma noção da prevenção e depois tu te adaptou a ela? Como eu falei, a questão da, vamos dizer, de ser, às vezes, um cara mais espiritualizado e tal, eu sempre compreendi muito bem a influência, por exemplo, do psicológico, do mental dentro da saúde, né? Mas, a questão realmente da nutrição, da importância da nutrição e do cuidado como um todo é uma coisa mais recente, né? Então, assim, através de conversa com amigos que tinham já ido estudar mais essa área, me chamou atenção, me chamou a, comecei a ter curiosidade a respeito. E aí, eu fui incentivado a ir atrás, buscar, estudar e aí, realmente, é um caminho sem volta porque é muito interessante. E aí, a gente vê, mais uma vez, a grandiosidade do organismo, o que é? a complexidade de como tudo funciona perfeitamente, tem tudo para funcionar perfeitamente. E aí, tu vai estudando e as coisas se encaixam muito. E aí, começa a entender o porquê de, às vezes, o paciente está naquela situação, né? Mesmo com exames aparentemente normais, exames dentro da referência, né? Do laboratorial, enfim, você enxerga muito além. E aí, você começa a perceber todos esses pontos. Como é que é a tua rotina de vida? de vida? Bom, eu acordo de manhã, não, eu não acordo cedo, eu acordo, bom, seis horas, ok. Ok, meu bom horário. Aí, eu tenho tentado fazer meditações diárias nesse horário, uma coisa que eu peguei ali na, agora, com a pandemia. Tu usa algum aplicativo? Faz teu medo? Eu acompanho, eu acompanho um pessoal no Instagram, que é o Franklin Fischer. Ah, sim, sim, sei quem é. E aí, eu comecei através de outros amigos, eu vi que eles compartilhavam e tal, eu pensei, bom, tá aí o negócio que eu vou começar a fazer. E achei legal a forma como ele faz ali o passo a passo e tal. E aí, comecei a ter isso todo dia que eu posso, tento ser bem regular nisso. E, bom, depois disso, eu costumo tirar um tempo, tomar um café. Praticamente, eu nunca senti os efeitos positivos da cafeína, vamos dizer assim, de que ela me dê mais gás ou eu consigo ficar mais tempo acordado, eu queria ter esses efeitos, mas eu gosto de tomar café. Então, assim, o meu dia, eu preciso tomar um cafezinho gostoso de manhã cedo. É o psicológico de tomar um café. Sentir o sabor, tal. Faço isso e aí, geralmente, tem os dias que eu vou direto para o consultório, eu começo atendimentos, tem dias no consultório de manhã que eu tenho procedimentos de consultório mesmo, tem o dia, por exemplo, nas quartas de manhã que eu já tenho cirurgias nos hospitalares, nas quintas-feiras de manhã eu intercalo meus dias, tem dias que eu fico em casa, tem dias que eu tenho alguma coisa no consultório, atualmente ainda eu faço um único plantão que é a cada 15 dias que é um plantão no SOS da Unimed, eu já trabalhei muito também como médico em pronto-socorro, emergencista, já trabalhei no Arcanjo, inclusive também. Deve ter muita história, essa parte eu não sabia, dar um episódio só de causos sobre isso. Caos. Então, eu sempre gostei também bastante disso, mas hoje eu consegui restringir a cada 15 dias ficar no SOS. Nas quintas-feiras à tarde, eu tenho tentado realmente mais me dedicar a essa questão da medicina integrativa, então eu tento focar no consultório para atender os pacientes com mais tempo, com mais qualidade para isso, porque são consultas demoradas e precisam desse tempo. E nas sextas também, eu tenho procedimentos e cirurgias, então basicamente é isso o meu dia a dia. E exercício? Então, eu estou voltando à atividade física, eu estava numa época numa... Eu gosto de fazer academia, eu sempre gostei de fazer academia e uma época eu estava com personal, porque daí o cara me puxava bastante e nunca tive o objetivo de ser marombeiro ou ficar com baita hipertrofia. Frango, batata doce. Nunca foi isso. Só que daí no ano passado, ali em 2019, foi bem na Páscoa, cara, eu comecei com uma dor no meu ombro esquerdo e do nada e foi isso me impossibilitando, eu fiquei assim, realmente dei uma broxada na questão da atividade física. Qualquer atividade que eu fazia, eu sentia muito desconforto. fui trabalhando, fiz fisioterapia, fiz osteopatia, fui melhorando e esse ano agora eu voltei, comecei no funcional, eu acho que é sofrido, é uma atividade que eu... Cara, eu acho que assim, é muito sofrimento. Tem parte do corpo que não sabia que existiam pela dor. É muito sofrimento, mas ao mesmo tempo tem aquele negócio que tu estás com mais pessoas, te puxo, aí a minha esposa está fazendo junto também, então a gente voltou para atividade física, né? Ah, porque tu é um cara bem em forma. Não, mas a pandemia deu uma judiada assim, na verdade. mas não, estou falando assim para quem não estiver vendo, não, tu é uma pessoa bem em forma, não aparenta sobrepeso, nada, parece uma pessoa bem em fitness, por isso que eu perguntei do exercício. Sim. Mas também porque tu tem todos os outros pontos que tu já cuida, né? É, a gente tenta cuidar realmente. O teu corpo suporta ficar um período sem exercício porque ele já tem uma condição boa, né? A gente, eu tento realmente dentro da alimentação, a gente tenta comer as coisas melhores, né? tentar abranger bastante a questão dos legumes, orgânicos, em geral, e isso é legal porque a gente tem dois filhos também mais novos, né? É, rotina com dois filhos, de médico deve ser punk. Então, a gente tenta já fazer diferente para que eles também tenham esses conceitos. Dar o exemplo para eles também e a tua esposa. E a gente tem conseguido realmente, assim, em questão, por exemplo, refrigerante, eles ficam até horrorizados, às vezes, quando eles veem um amiguinho tomando refrigerante, teu pai é assim, meu filho mais velho uma vez teve uma situação que ele tinha um grande amigo e ele viu o menino tomando Coca-Cola e ele falou assim, o pai, ele vai morrer. Eu falei assim, não filho, não é assim, né? Calma, não é assim, né? Então, mas é legal assim, eu entendi a preocupação e como a criança... Então, eles têm, querendo ou não, essa concepção, né? Então, assim, pô, a gente come pizza, a gente come hambúrguer, a gente... Mas não é hábito, né? Não é hábito, não faz parte do dia a dia, né? Então, assim, eles veem que no dia a dia a gente tem que cuidar da alimentação. Então, a gente está, dentro disso, conseguindo manter, assim, um exemplo legal para eles. É, que legal. Eu tenho uma curiosidade, que eu não sei se a medicina já explica, mas é porque os meus hábitos eram muito ruins. Ou seja, agora eu mudei, virei, meu organismo pode estar funcionando perfeitamente. Mas qual que é a minha diferença para uma criança que desde o começo ela já vai se alimentar bem? Qual a longevidade e a qualidade que ela vai chegar? A minha dúvida é, se o meu organismo, que nem assim, o pulmão, se eu fumei 30 anos, mas eu fiquei 5 anos, fiz o exame, está como se eu nunca tivesse fumado. Certo. Mas se no longo espaço de tempo, ele vai igualar a pessoa que nunca fumou? Por exemplo, tem hoje, alguns trabalhos que eles mostram que, por exemplo, a questão da deposição de placas de colesterol, do processo de obstrução das artérias, dependendo da predisposição genética, às vezes, do paciente, começa já na infância. Então, assim, realmente, mesmo que durante, depois de um período, a pessoa começa a ver que ela tem que mudar os hábitos de saúde, talvez ela já tenha algum comprometimento nessa parte arterial. Então, aí vai também muito da individualidade de cada um. Pode ser que, às vezes, tenha aquele paciente que teve hábitos terríveis, vamos dizer, ruins, e aí chegou no momento que ele viu que precisava mudar, ele consegue reverter e realmente manter uma vida, vamos dizer, com a saúde boa novamente. e tem aquele paciente que ele vai ter feito ali os seus exageros, enfim, e aí tem um momento que ele tenta mudar e ele não vai conseguir mudar muito a história natural dele pra frente. Então, ainda tem essa questão genética que tem uma influência. Bem complexo. É bem complexo. Então, assim, a história do elo frágil, né? Tem pessoas que vão fumar, às vezes, quantas pessoas que conhecem? Ah, o meu avô fumou até os 90 e poucos anos e foi atropelado, né? Então, assim, claro, o cigarro em algum grau impactou na qualidade de vida dele, ele provavelmente tinha um enfisema, mas muitas vezes não repercutiu de uma maneira tão grave. E tem aquele cara que fumou durante cinco anos e ele desenvolveu um câncer de pulmão, sei lá, aos 30 anos de idade. Então, tem essas questões ainda também que a gente tem que entender melhor como é que funciona. Esse exemplo do meu avô tem 87, se não me engano, fuma como se não houvesse amanhã. Eu, quando eu, faz anos já, eu já devo ter parado faz três anos já, nunca mais fumei nada e não me faz mais falta nenhuma, mas eu sempre falava, ah, meu avô, hoje eu vejo a imbecilidade do meu comentário, porque ele está com 86 anos, ele está vivo, mas o envelhecimento, a qualidade de vida dele não é a mesma. Ah, ele está vivo, está vivo, mas está vivendo bem mesmo? Não está. Se ele não fumasse, ele estaria com 86, 87, talvez com uma qualidade de vida muito melhor. A gente supõe realmente que ele teria tido outra qualidade de vida, talvez ele tivesse mais disposição para fazer as coisas no dia a dia, isso é fato, né? Então, assim, tentar saber o quanto que isso impactaria, mas o fato é que se todo mundo tiver os hábitos saudáveis, a pessoa vai ter uma qualidade de vida melhor, ela vai conseguir fazer atividades que muito possivelmente ela não conseguiria se tivesse com algum hábito ruim, seja ele o tabagismo, seja o consumo excessivo de álcool e alimentação inadequada, isso aí. A gente está vendo muitos reflexos. Hoje, já tem estudos que estão avaliando isso, mas, por exemplo, claro que eu tenho um viés de pacientes que me procuram por questões de infertilidade, Mas, assim, isso tem aumentado muito. Então, assim, tu pega esses casais antigamente, o cara é obeso, o cara fuma e tal, mas ele tem quatro, cinco filhos. Hoje, tu pega uma pessoa que, vamos dizer, ela às vezes não está num sobrepeso, tem um estilo de vida relativamente saudável, mas o cara é infértil, não se explica porquê, você faz os testes genéticos, você não encontra nada, não tem como negar que é o ambiente. O ambiente. Que é a alimentação, né? Que é... Que tem coisa que faz com que esse indivíduo acabou ficando infértil, né? Ele acabou evoluindo para uma infertilidade. Mesmo ele tendo uma alimentação, não necessariamente uma alimentação ruim, tu pode dizer assim, ah, hormônios na comida, ou isso é um exemplo, por exemplo, de ter o alimento industrializado, ou o que a gente fez talvez com alimentos como, sei lá, botar frango, botar um exemplo, os hormônios que foram colocados estão começando a impactar o nosso organismo. Eu acredito. Então, assim, desde os grãos, desde os animais, a carne, dos industrializados como um todo, né? Então, assim, pô, isso tem uma carga muito grande dos agrotóxicos, né? Os agrotóxicos, eles têm um potencial, vamos dizer, estrogênico, né? Muitos funcionam como hormônios femininos, ah, então eles se ligam a receptores sexuais no nosso corpo e eles acabam induzindo como se eles tivessem, eles funcionam como hormônios femininos e isso, imagina, desde a infância, o menino que toma lá o... Ah, ele toma... Leite de soja, né? Leite de soja. Não é o tipo de soja, essas coisas eu já tinha ouvido. Ah, soja é natural, soja é bom, putz, não é verdade isso aí, sabe? E realmente impacta bastante. Nas meninas, cada vez mais precocemente elas têm a menstruação, têm estímulos visuais, a gente está mais submetido a vídeos na internet, a televisão, isso tudo estimula também, né, essa precocidade, mas a alimentação também. Não tem dúvida, as meninas começam a desenvolver mama mais cedo, né, a gente já vê também, aí também tem a questão dos hábitos, né, de realmente começar a vestir as meninas como mulheres já desde cedo, mas são várias coisas que têm convergido para essas alterações, né, então, não tem a menor dúvida de que isso está acontecendo e espero que com a conscientização que se tem hoje, essas mudanças, que a gente consiga nas próximas gerações estar modificando isso, porque senão a gente realmente está convergindo, claro que é uma coisa de milhares de anos para uma, cada vez um, a gente se tornar uma raça infértil, né, e vai ser bem complicado de você conseguir ter filhos sem, por exemplo, um processo de fertilização. no livro do Harari, o Homo Deus, ele fala sobre a evolução do ser humano, mas ele fala que o sapiens é o próximo a ser extinto, que é o que durou por mais tempo, mas a gente conhece várias pessoas que já começam a ter que fazer o processo de fertilização do qual ele é induzido, tu consegue mapear o gene, consegue pegar e entender se tem doenças ou não, ou seja, já não é mais um processo natural, então a gente está criando o que ele chamava de Homo Deus, que já é um segundo processo, né, na etapa da evolução. Próximo passo na evolução, né, e é triste porque às vezes tem muitas situações que às vezes você começa a fazer as modificações e mais passou do tempo, né, o ponto sem retorno, na verdade, então aquilo já impactou no organismo daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, e você não consegue realmente modificar, então, e isso realmente nos preocupa porque é um fator a mais que a gente tem que pensar nas crianças, né, então... Meu, eu estou pensando ali sobre, sobre o como, como as pessoas, eu estou pensando em mim agora, mas como as pessoas têm que procurar também o teu caso da urologia e o como ele realmente impacta em muitas áreas, faz sentido? Faz. e como ela está conectada em várias, sobre... Tu tem, assim, o que as pessoas mais te procuram ou casos mais... Mais frequentes? É, acho que teve a infertilidade, é um que tu comentou, a... Impotência. Impotência sexual. Hoje, eu acho que realmente são os distúrbios sexuais, né, a impotência e ejaculação precoce, muito frequente. questões relacionadas com pedras dos rins, litias urinárias, também é bastante frequente. Infecções urinárias que se repetem nas mulheres, então também são coisas frequentes. E aí tem a parte de fertilidade, a parte de câncer também, de próstata, câncer de rim, né, então isso... Os problemas de próstata, eles também são... Vamos dizer assim, eles fazem parte do envelhecimento do homem, mas... Praticamente todo homem vai ter algum grau ali de dificuldade para urinar, né, ou enfim, vai evoluir para um câncer de próstata, então isso ainda realmente a gente acaba acompanhando bastante. Eu acredito que... Não que a gente vá fugir muito disso, porque... É interessante também, porque a gente vai... No processo de envelhecimento, quanto mais a gente tiver essa consciência de cuidar da saúde e viver mais tempo, tem algumas coisas também do envelhecimento que a gente não está habituado, que a gente vai ter que tentar tratar de maneira diferente. A próstata, fisiologicamente, é uma das situações. Sempre se falava que, por exemplo, se todo homem vivesse além de 100 anos, praticamente todo homem evoluiria com o aumento da próstata, dificuldade para urinar, ou eventualmente até com o câncer de próstata. Então isso também, às vezes, a gente tem que ver como é que vai ser com a longevidade... Tipo a sobrevida, a peça, que a próstata em si é uma peça menos resistente. Porque a próstata... Qual que é a finalidade da próstata? Ela é um órgão que se destina basicamente para a questão da fertilidade, e participa no processo de reprodução. Ele produz, a próstata produz algumas secreções que são necessárias para lubrificar a uretra, o trajeto por onde os espermatozoides vão passar ali junto com o restante do sêmen e que vão nutrir esses espermatozoides. Ou seja, a função dela é para isso. É a evolução falando assim, cara, passou de tal idade, esquece-se. Isso aí é... Não precisa mais. Então esse órgão começa a ir degenerando. Então tem algumas situações também com a longevidade que a gente vai ter que aprender a conviver ou achar outras maneiras de melhorar essa situação. As próprias nossas articulações também vão envelhecendo. Então você tem hoje, você trabalha com carga para fortalecer os músculos, para melhorar a densidade de óssea e tal, mas também existe uma vida útil. Então existem algumas coisas na medicina que talvez a gente ainda fique meio que, vamos dizer que refém, mesmo tendo bons hábitos de vida, mas que à medida que a gente for envelhecendo vão ter que ser tratadas. Talvez algumas coisas vão ter que ser substituídas. É, faz total... Boa, tu passando, tu falando isso, vamos falar sobre a robótica? Vamos, vamos. Eu estou curioso sobre um monte de coisa para perguntar sobre isso, mas eu acho que faz sentido sobre o que tu falou, a tecnologia, não só a cirurgia robótica, mas o que tu falou, a questão da prótese, a questão da... A medicina, eu acho que nos próximos cinco a dez anos vai ser o maior pico de evolução da saúde do ser humano por causa da tecnologia, por causa do big data, por causa de... A gente vai conseguir cruzar as informações e conseguir talvez traçar diagnósticos ou prevenir doenças que às vezes a gente não sabia que nem só por um risco no meu dedo que está aparecendo pode ser que ele tenha relação com uma doença que eu vou ter daqui a três, quatro anos, né? Sim. Mas a cirurgia robótica, da onde que tu começou com isso? Porque tu já era um cirurgião e daí a... Da onde que chegou no ponto de fazer a cirurgia robótica? Perfeito. Bom, cirurgia robótica na verdade é o seguinte, assim, em 2011 eu estava no meu penúltimo ano ali de... Aliás, no meu último ano da especialidade de urologia e eu tenho um grande amigo meu, inclusive a gente fez faculdade junto, que é o Pedro Trautinsky e ele me procurou... Ele ainda vai vir aqui ainda. Ele virá? Não sei, não falei com ele, mas cinco pessoas já me falaram, cara, tem que trazer o Pedro aqui. que ele vai falar bastante. Ou o Bruno, acho também. Bom, é outra pegada. É outra pegada. Outra alternativa. Com certeza vale a pena. Então, assim, o Pedro me ligou um dia, eu estava lá em Porto Alegre, na época ele estava fazendo a especialização dele em Curitiba e ele falou assim, ó, Felipe, eu estou montando um projeto sobre cirurgia robótica, né, existe a única plataforma no mundo que era da 20, tal, 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 e eu estou pensando, estou montando um projeto para a gente tentar levar isso lá para Blumenau, né, porque a cirurgia robótica até então sempre em grandes centros, né, Porto Alegre, aliás, na época só São Paulo e Rio de Janeiro, né, não tinha ainda nem em Curitiba, nem em Porto Alegre, não tinha nada, era só realmente eixo Rio-São Paulo. e aí ele tinha uma ideia muito legal e aí na verdade ele já tinha tudo montado e ele precisava de um investimento extra para ajudar a ir para frente e eu falei, ah, topei total, né, aí ele já tinha tudo pronto para apresentar, a ideia dele era trazer aqui para o Santo Isabel e na época ele formatou um projeto que ele ia ter participação, vamos dizer, alguma coisa do governo, alguma coisa da congregação, né, que ajudava na administração do hospital e também do hospital em si. E aí vamos dizer que dois terços do que era necessário para conseguir consolidar o projeto ele tinha conseguido, mas daí no hospital na época acabou não fechando. Isso foi apresentado depois já em 2012 quando ele também tinha voltado para Blumenau, já tinha voltado para Blumenau e isso foi apresentado ali para o hospital e tal, teve umas reuniões acabou não indo para frente, aí depois teve também algumas tentativas junto à iniciativa privada, enfim, acabou ficando em stand-by. E ressurgiu depois, né, essa essa possibilidade quando houve a mudança da congregação aqui do Hospital Santo Isabel. Então, tinha a congregação Divina Providência, que era uma congregação de irmãs já muito idosas de irmãs já muito idosas e por questões financeiras e por questões realmente de elas não terem, vamos dizer, sucessoras dentro da congregação, elas entraram no acordo e a Congregação Santa Catarina de São Paulo, que é uma congregação maior, com irmãs mais jovens, enfim, assumiu. E aí, dentro desse processo, eles estavam fazendo um... já pensando, porque lá em São Paulo eles têm o Hospital Santa Catarina, que é o hospital classe A deles, que é na Avenida Paulista e tal. E lá já tem o... lá já tinha um ou não? Não tinha. Ah, não? Então, assim, eles estavam pra trás lá. Eles estavam pra trás porque todos os hospitais ali próximos, né, Ciro Libanês, Beneficência Portuguesa, todos já tinham. Então, eles estavam perdendo muitos pacientes, inclusive médicos, não estavam deixando de operar lá porque não tinham robô. E aí, eles precisavam adquirir. E aí, fizeram um estudo e tal e aí, pensaram, bom, nós vamos adquirir um, talvez tenha a possibilidade de adquirir dois e tal. Daí, eles tinham assumido os hospitais aqui de Santa Catarina, que é o hospital, um hospitalzinho em Florianópolis, um em Tubarão, que é o Nossa Senhora da Conceição, e o Hospital Santa Isabel, que seria o maior de todos aqui da região. E aí, pensaram na possibilidade de trazer pra cá. Aí, em 2018, era pra fechar isso, no orçamento não saiu, e aí, finalmente, em 2019, conseguiram, e a gente conseguiu trazer pra cá a tecnologia robótica. Então, é um negócio ali que o Pedro já vinha trazendo desde lá, 2011. Ninguém vê o tempo que já tá, 2011. Olha a batalha que a batalha foi que, graças a Deus, e muita força, conseguiu ser implantado já desde junho do ano passado, a gente tem à disposição. Bom, e dentro da urologia, ela é a área mais, vamos dizer assim, beneficiada, porque a tecnologia robótica, ela existe já desde os anos 2000. Então, assim, a Intuitive é uma empresa americana, californiana, e eles desenvolveram essa plataforma e patentearam essa plataforma. Ela já teve algumas gerações, né? Então, foi evoluindo, mas eles sempre foram os detentores dessa tecnologia. E, ano que vem, cai a patente deles. Mas, então, durante todo esse período, eles detiveram a tecnologia e a cirurgia de próstata foi uma das primeiras e é ainda a cirurgia mais realizada no mundo inteiro. Cirurgia para o câncer de próstata. Por causa do acesso? Um dos pontos, eu acredito, né? Um dos pontos. Porque eu acho que ela é muito difícil. Isso, a próstata, ela é um órgão que ela está localizada abaixo da bexiga, bem na região da pelve. Tá? Então, é um local de acesso restrito, o espaço é muito restrito para mexer. E a questão da próstata tem essa situação ali da... Hoje ainda se fala o cara vai ser operado a próstata, ele já é taxado porque ele vai ficar impotente, vai ficar incontinente. Por quê? Porque ali realmente passam nervos, tem estruturas que são muito delicadas e que com a tecnologia robótica você consegue preservar elas. Caramba! Então, isso desde o início lá dos anos 2000, a cirurgia robótica do câncer de próstata foi evoluindo e ela é a que tem hoje mais trabalhos, mais benefícios comprovados para receber, para ser realizado através da tecnologia robótica. Então, quando a gente foi vislumbrando cada vez mais essa possibilidade de entrar também para a cirurgia robótica, foi uma coisa, foi um sonho a ser realizado, porque naquele período que eu estava conversando com o Pedro ali, inicialmente, eu até tive outros amigos que me incentivaram, pá, Felipe, tem que ir atrás da cirurgia robótica, pô, para próstata, é muito legal, só que você tem que estar vinculado a um serviço que tenha o robô. Então, em São Paulo, né, eu teria que ir para São Paulo conversar com algum serviço lá que me possibilitasse fazer o treinamento lá e que depois eu pudesse levar os meus pacientes para fazer os primeiros casos lá sob a tutela, né, a preceptoria de algum outro. Ah, esse é um processo para você ser habilitado para fazer. E é muito fechado, e hoje é muito fechado aí na São Paulo, né, então assim, eles, é reserva de mercado, vamos dizer assim, né, então era muito difícil você conseguir. Às vezes, quando você conhecia mais pessoas, tinha uma influência, você conseguia ir chegando. Mas, eu na minha situação tive algumas tentativas frustradas e acabou não indo para frente. E aí, quando veio para cá, não teve dúvida, eu consegui estar entre alguns colegas do corpo clínico que foram selecionados para iniciar o processo de capacitação e para realmente estar hoje operando. Aí sim, tu ia para São Paulo, mas daí tu já ia com a credencial, vamos dizer. Na verdade, eu não precisei nem ir para São Paulo, né, porque depois que o hospital trouxe para cá a plataforma, claro, isso foi um processo que antes do robô chegar a gente já iniciou. Então, estava tudo certo. O hospital, ele já ia ter um serviço de robótica, mesmo ainda não tendo robô. Então, a gente iniciou o processo de capacitação dos profissionais, alguns profissionais pré-selecionados ali dentro do hospital, que envolve desde conhecimentos técnicos, né, e teóricos, você faz, tem algumas aulas que você tem que ver. Os caras te ensinam a formatar o máquina, as caras já tem que aprender a instalar o Windows no andar 20. Desde você ligar ali, né, até situações ali, vamos dizer, de, ah, problemas técnicos, como resolver. Claro que você tem toda uma equipe por trás disso, mas assim, o cirurgião, tu está operando, ele é um instrumento na tua mão, você tem que saber, é, tem que saber operar ele também. Então, tem toda essa parte teórica. Depois, finalmente, você começa o processo de treinamento num simulador. Então, existe alguns tipos de simulador, então, chegou o simulador aqui no Santo Isabel antes de vir o robô. Como é que é o simulador? Ah, o simulador é um negócio bem, existem alguns, né, o que nós temos aqui, chama FlexVR, é, ele parece uma maleta, uma maleta assim, ela é relativamente grande, aí você abre, e tem uma tela acoplada ali, ali realmente tem um, é um Windows, um sistema Windows, aí você inicia, ele tem dois comandos, né, que são comandos em pinça, que ele, ele reconhece, né, os movimentos que você faz, ele tem o programa ali instalado, e que então realmente você vai fazer a simulação de vários exercícios, trabalhando como se você tivesse realmente, fazendo uma cirurgia, então tem exercícios bem básicos ali, que são desde, ah, pegar ali, você pega ali umas argolinhas, bota no, no local, aí você tem que botar outra, aí você tem que, é um jogo, é um jogo, é videogame, aí você vai lá brincando, tem ranking dos médicos, os caras, bom, é tudo dado, né, é tudo dado, então tudo isso aí vai, vai para um banco de dados, claro que, não, eticamente eles não colocam ali, mas você tem ali o teu, teu, tua evolução pessoal, tanto é que existem alguns exercícios, que para você, por exemplo, passar para a próxima fase do jogo, você tem que acertar, ele analisa várias coisas, né, o simulador, ele vê, se você, trabalhou dentro de uma área de movimento, ou seja, se você está trabalhando com os braços muito abertos, ou muito encostados, ou está trabalhando, daqui a pouco o cara está trabalhando para baixo, a parte de ergonomia, né, de redução de movimentos, quantos movimentos você levou para fazer determinada tarefa, né, ah, você colidiu as pinças, tudo isso ele analisa, o tempo que você levou, e aí você tem que ter, vamos dizer, tem que fazer com excelência, duas vezes seguidas, né, para você atingir lá, ganhar um checklist ali, e aí depois você tem que ter pelo menos, mais cinco, dependendo do exercício, mais cinco, é, atividades bem sucedidas, para você poder ir para a próxima etapa, então você vai, e são vários graus de dificuldades, existem exercícios que são realmente, muito difíceis de você fazer, e aí, e é, e é bem legal, porque ele tem, ele é tridimensional, o robô ele também, ele tem a tecnologia, a visão tridimensional, então você usa um óculos 3D ali, você está fazendo e tal, é isso, eu tinha lido que uma das grandes vantagens, é o teu campo de visão dentro da ferramenta, tu vê o 3D realmente, então assim, você faz ali, você tem que fazer, 30, 40 horas de treinamento, e assim, pô, parece um negócio, a primeira vez que eu fui lá me escalar, para fazer, agendar para fazer meu treinamento, eu pensei, 12 horas, pô, passa duas horas ali tu treinando, tu já está assim, todo dolorido, a cervical doendo, então você vai várias vezes ali, para fazer o treinamento, você não consegue ficar muito tempo ali, né, treinando, então, passou essa etapa, você teve ali a tua proficiência, conseguiu atingir a proficiência nos exercícios, existe um técnico da empresa, que te acompanha nisso, claro, ele vai te passar também as orientações iniciais, exercícios, como fazer, e aí depois você tem uma prova prática, vamos dizer assim, no hospital mesmo, então por isso ainda existe essa necessidade, você está vinculado a um hospital que tem o serviço de robótica, então nessa prova prática, você aprende, mais uma vez, a ligar, desligar o robô, como você tem que posicionar o robô, as pinças, como é que elas funcionam, então todas essas questões técnicas aí na prática, você faz isso, e aí beleza, mais uma etapa concluída, aí você depende de um agendamento, num centro de treinamento que está intuitivo, que na época, ou era em Atlanta, nos Estados Unidos, ou em Bogotá, na Colômbia, e era tudo meio assim, tem uma data, são datas bem concorridas, então assim, vai ter uma data daqui três semanas, se não, só daqui pra frente, e o centro de treinamento em Bogotá, ele estava meio que fechando as portas, porque ia abrir o centro de treinamento em São Paulo, então estava naquela, ia fechar, não ia, então assim, também de última hora, você comprar uma passagem para Atlanta, arcar também não é tão, claro, é pesado, é, fica pesado, e acabou surgindo a vaga linha ainda em Bogotá, você pá, beleza, fechou, vou pra lá, pô, aí o cara vai toda aquela tensão também pra lá, porque você está fazendo a certificação, né, como é que é o teu psicológico, é igual um campeonato, igual um, assim, qual que é a tua sensação, é uma prova, né, é uma prova, então assim, fica preocupado, eu cheguei lá, né, no hotel, aí, aquela noite, eu durmo super bem, tranquilo, não tenho dificuldade pra dormir, mas aquela noite em específico, assim, pô, acordei, eu tinha que estar, eu não podia atrasar, eles foram muito específicos, ó, é tal horário, você não pode atrasar, eu estava num lugar que eu nunca tinha ido, eu não sei se vocês já foram pra Colômbia, mas assim, eles não entendem, falam, o espanhol, nem o espanhol, é difícil de entender, e eles não falam inglês, são poucas as pessoas que falam inglês, e português também não, não é fácil de você se virar, deve sentar toda essa preocupação, o Uber irregular lá, não era legalizado, é o Uber clandestino, é aquelas vãs velhas, aí tu, tudo que pôde, mas na última vez era proibido, então, isso foi no ano passado, ali, e não podia, aí os caras entravam, tu entrava meio molcado no Uber, os caras tudo preocupados, então assim, eles não podiam te deixar no lugar exato, então toda essa preocupação, mas aí chegando lá no centro de treinamento, quem me atendeu lá foi um colombiano mesmo, mas ele era um cara que falava fluentemente português, então você já foi bem mais tranquilo, um ambiente mais hospitalar já, um ambiente, e aí ele te leva, realmente é um centro cirúrgico de treinamento, que eles tem lá, e primeiro eu cheguei lá no console, eu tive que fazer alguns dos exercícios, aí você já usando o... Já a plataforma robótica mesmo, então assim, existe um simulador também, que ele é acoplado no console, que é o que você usa, o mesmo que você usa para cirurgias, e pô, tem exercícios que eram extremamente difíceis, para você realizar no simulador aqui, e lá assim, na hora você já vê que é diferente, então assim, é uma coisa assim que flui muito melhor, bem mais facilmente, então... Tá, te entendi, como se eu, na verdade assim, onde tu estava treinando, tu estava no... Era mais difícil. Num carro manual sem ar, ali tu já olhou e falou... E ali tu já percebe a diferença na tecnologia, no que ele realmente te proporciona, então assim, desde a movimentação que tu fazia ali com os instrumentos e tal, assim, fluía muito mais facilmente, então existiam três exercícios ali, que eles selecionavam para você fazer, e ali tu tinha também que acertar, mesmo esquema, tinha que fazer dois seguidos sem errar nada... Dois o que que tu faz assim, tu lembra? É como se fosse uma cirurgia mesmo, tu está fazendo? Não, ali eram exercícios técnicos assim, não eram da cirurgia especificamente. Mas os movimentos talvez lembrassem o que uma cirurgia fazia. Então assim, realmente você tinha que fazer movimentos em que você ia lá, cauterizava, por exemplo, vasos sangrando, você tinha que utilizar certinho ali, usar um braço, usar outro braço, usar um tipo de energia, usar outro tipo de energia das pinças, que muda. O outro exercício, por exemplo, é um exercício que você tinha que, era simulando você passando uma agulha, como se você fosse dar um ponto. Só que assim, exercício, tu tem que entrar, ele mostrava aí um pontinho verde, numa esponja, na tela, aí você tem que entrar exatamente naquele ponto, com a agulha, aí ele mostrava um pontinho de saída, e aí você saia exatamente naquele outro ponto. E aí você mudava, tinha que pegar com a outra mão, ou seja, você tinha que treinar a destreza com as duas mãos, então assim, e aí você tinha que acertar, fazer tudo dentro da especificação ali, não podia errar, não podia deixar a agulha cair e tal, duas vezes seguidas, e fazer cinco vezes, em perfeição, os exercícios. Então, e aí tinha mais um exercício que era, ah, você afastava, com o braço do robô, você afastava algumas estruturas, e com o outro você ia, levando ali uma argola, assim, sem poder, vamos dizer, lembra aquele, dá pra gente fazer aquele brinquedo que tinha da... De apertar água lá, que tu apertava a água? Não, aquele de cirurgia, que se você encostava, o cara levava um choque, era um da estrela, antigo. Eu vou lembrar o nome. Eu não lembro o nome, mas enfim, era alguma coisa nesse sentido, que você não, né, tinha que ir levando sem encostar e tal. Eu vou lembrar o nome. Algo que fazia lembrar esse brinquedo. É bem conhecido. Esse brinquedo. E aí, então, beleza, passou essa etapa, legal, aí, aí já ficava o negócio mais, mais tranquilo, você estava mais à vontade, aí o instrutor, ele ia te passando, algumas coisas técnicas, novamente, né, ele te dava, fazia algumas observações a respeito do que podia ter melhorado, enfim, mas tinha ido bem nos exercícios. Aí, assim, ah, vamos tomar um café, beleza, a gente subiu lá para o outro andar, tomamos um cafezinho, deu uns três minutos, mais ou menos, a gente desceu, e lá era um centro cirúrgico, assim, né, no que a gente desceu, na mesma sala, eu olhei assim, me desculpem os defensores dos animais, mas tinha um porquinho lá, já anestesiado, onde a gente ia começar a parte prática. Ah, é? É. Os caras já meteram, assim, tipo, três minutos, tomam um café, agora. Isso, aí já tinha lá uma equipe lá, que eram veterinários, né, cirurgiões veterinárias, e eles anestesiaram lá, então, um porquinho, e colocaram na posição, e ali a gente, então, fez realmente uma simulação, de como é que é, numa cirurgia, que você vai, os pontos ali, como é que você coloca, e tal, né, e a gente fez toda a colocação do robô, acoplou as pinças, enfim, e aí, então, eu fui para o console, e ali a gente fez, então, várias simulações, de realmente, de cirurgias, né, desde dar pontos, desde a útero, remoção, cirurgia para retirar o útero, cirurgia para remover um tumor de intestino, e assim foi, e isso passou o dia inteiro, eu sei que eu cheguei lá, começava o sete e meia, eu saí de lá, quase cinco horas da tarde, teve uma pausa para almoço, mas assim, foi o dia inteiro, nesse treinamento, aqui no final das contas, ele é, claro, ele vai te, se tu, se tu é um cara que não está apto, primeiro que tu nem chega lá, tu não chega a fazer, esse agendamento, essa certificação, e lá naquele momento, é, também o avaliador, ele está lá para te avaliar, ver se tu está em condições, realmente, de ir para o próximo passo, que é começar a operar, né, em pacientes, em humanos mesmo, mas ele está ali para te dar também, algumas orientações a mais, então assim, é uma experiência muito legal, muito, muito interessante. O que que passava na tua cabeça, assim, quando tu fala, cara, logo eu vou fazer uma cirurgia, robótica, porque tu já fazia cirurgia, é, isso é uma coisa interessante, é, e é bem colocado, porque assim, você não aprende, a fazer a cirurgia, né, então a cirurgia, você sabe fazer, você sabe fazer uma cirurgia, para um câncer de próstata, para um câncer de rim, ali você está aprendendo, a usar uma tecnologia, né, então eu sempre gosto de colocar isso para os pacientes, né, e é uma dúvida que os caras têm ainda, né, pô, o robô vai me operar, e se der algum problema, esse robô e tal, não, o robô, ele é um instrumento, tecnológico, nas mãos de um cirurgião, que já está capacitado a operar, que é um cara que sabe operar, que ele está usando uma tecnologia, diferente, então, você aprende, a utilizar essa tecnologia, mas a cirurgia em si, é uma cirurgia que você já sabe fazer, é, eu vejo assim, não é justo, a tecnologia vai evoluir, vai surgir mais cirurgiões, que vão fazer cirurgias pelo robô, mas, sempre, o cirurgião, antes de ele chegar no ponto, de ele fazer, usando o robô, ele vai ter que saber fazer, sem precisar do robô, porque, eu não ia querer alguém me operando, que não, o cara pode ser o melhor cirurgião do mundo, na cirurgia robótica, mas, tá, quantas tu já fez, também, tu faz, porque se dá uma pane, eu preciso que o cara saiba o que fazer, e assim, é um sistema extremamente inteligente, até, por questões ali, de pane, de problema, enfim, extremamente seguro, e inteligente, mas, se acontecer qualquer pepino, o que é o nosso foco na cirurgia? é o paciente, então, tu estás ali, para resolver o problema do paciente, se der algum pepino ali, que você não consegue, continuar a cirurgia com o robô, ok, vamos partir, segue o jogo, então, a gente vai lá, e continua a cirurgia, né, então, tem, além do cirurgião, que está ali no console operando, junto do paciente, porque, realmente, você fica, num console, que fica a dois metros do paciente, o robô está ali, acoplado no paciente, mas, tem um outro cirurgião auxiliar, que está junto do paciente, né, que ele fica ali, realmente, auxiliando, passa fio, faz o processo de aspiração, ali, durante a cirurgia, e tal, né, tem ainda um instrumentador, pô, tem anestesista, tem sala, então, tem toda uma equipe envolvida, então, se um dia, o cara puder acompanhar, uma cirurgia robótica, ele vai ver, assim, o quanto de gente, que tem circulando, ao redor dele, né, tanto é que, às vezes, ah, dia de cirurgia robótica, sei lá, a gente faz uns vídeos ali, para divulgar, eu sempre gosto de colocar ali, mostrando a função que é ali, né, vamos dizer assim, o tanto de pessoas que tem ali, envolvidas, para ajudar aquele paciente, durante a cirurgia robótica, né, então, não é só o cara que está te operando, não é só o robô, não, pô, tem mais ali, 10 pessoas por trás. É, eu dei uma olhada, no Google, antes, as imagens do DaVinci, vi também no teu, no teu perfil, no Insta, e eu achei bem legal, assim, porque, realmente, tu tá, são quantos braços que tem, pode variar da tecnologia de hoje? Não, hoje todos tem a mesma quantidade de braços, então, assim, ele tem quatro braços, ele tem um braço que vai ficar com a câmera, e ele tem mais três braços, onde vão as pinças, né, as pinças que são os instrumentos que você vai usar durante a cirurgia, uma pinça que vai cauterizar, a pinça que tem a tesoura, tu pode adaptar ali, botar as que fazem sentido por procedimento que tu vai fazer. Sim, sim, você pode, você vai adaptando, né, tem determinados procedimentos que você vai usar um tipo de pinça, em outros procedimentos outro, eles tem vários instrumentos que você tem à disposição para cirurgias. E tu fica, pelo que eu vi, assim, tá, o procedimento tá acontecendo na mesa, com, com, o DaVinci com os braços lá, e tu fica num outro canto, assim, eu não sei quanto, sei lá, vou jogar o que, um metro e meio, dois metros de distância, dá uns dois metros de distância, né, olhando na... Isso, eu tô ali olhando, né, realmente no visor ali que a gente tem do simulador, mas ao mesmo tempo a gente tá ali com a visão do paciente no lado, né, então a gente tem ali a visão de como é que tá ali, às vezes os braços ali, eles não tão bem, vamos dizer, posicionados, ou eu sinto que externamente esses braços ali, eles tão colidindo, você consegue olhar ali para ver o que você tem que ajustar e tal, então é importante também, o cirurgião tá aqui, mas ele tem a visão do paciente. Existem outros locais, nos Estados Unidos, por exemplo, em que o cirurgião tem um cara que ele é uma referência, que é o Vipul Patel, ele é um indiano radicado nos Estados Unidos, e ele é uma sumidade na questão de cirurgia robótica em próstata, né, e colegas ali que viram como é que funciona, ele tem, por exemplo, o escritório dele, a sala dele, ele é operado na sala dele, aí tem um visor assim, um vidro, ali tá o paciente, né, na outra sala ao lado ali, mas ele tá na sala dele, então ele tá ali e tal, e você realmente, você tira a visor ali, você tem, ah, o telefone tocou, tal, tu tá ali do lado ali, né? Então... A cara jogando um paciência, enquanto isso, é. Então, tem essa possibilidade, e é uma coisa, é muito legal assim, sobre a questão da segurança também, por exemplo, você tem a visão tridimensional ali, né? Ele tem um sensor, quando você coloca ali a cabeça, os olhos no visor, você colocou, você tá com a mão aqui nos comandos, aí ele libera os comandos. Se eu, por qualquer coisa, eu tirei a minha cabeça aqui, ele trava. Ele trava, ele trava. Então, assim, tem isso tudo pra poder minimizar um eventual movimento... Involuntário. Involuntário. Ele tem, é, ele tem, assim, uma questão também de redução de movimentos, ou seja, né? Se tu fizer um movimento muito brusco, ele não... Você pode calibrar isso, né? No console ali, se você quer reduzir em um e meio, a velocidade, enfim, tem todas essas possibilidades, né? É igual um jogo, se eu estiver jogando, sei lá, um counter-strike, eu quero mexer na minha sensibilidade... Eu tenho VR do PS4, eu uso VR, eu jogo um monte de VR. Nessa questão da sensibilidade, do movimento, tá fazendo o quanto que o voo vai mais calmo, ou não, tudo ajustado. Tem como ajustar. Um problema que se tem ainda, que eles não conseguiram resolver, é a questão da sensibilidade, ou seja, o tato. Né? Então, assim, ainda, o sistema, ele não transmite pro cirurgião, o tato. Entendi. Ou seja, eu estou encostando na estrutura e eu estou forçando, porque ela está me oferecendo uma certa resistência. É puro visual. Então, é. Então, por isso que a visão tridimensional, olha ali, ela é importantíssima, porque você está aqui de olho, né? E aí você vê na estrutura, e você consegue ver, por exemplo, eu estou, às vezes, encostando demais numa estrutura, ela está ficando mais esbranquiçada, porque de tanto eu encostar, o sangue está circulando um pouco menos ali. Tu acha outras variáveis que te dão a noção do que está acontecendo sem o seu tato? E ali também é importante, por exemplo, o teu auxiliar em campo, ele está operando ali com um aspirador, eventualmente com uma pinça laparoscópica convencional, ele consegue te dar uma certa sensação de tato ali, às vezes, quando você precisa. Mas no robô, você ainda não tem isso. E isso é uma questão que, claro, nos próximos anos, com certeza, vai evoluir para a gente ter também essa sensação tátil, né? É, eu vi que tem pessoas que são médicos que ainda são um pouco céticos, eu li alguns artigos dizendo que existem alguns que questionam, mas minha opinião é assim como qualquer tecnologia. Ela é nova e ela já é eficiente, ela já tem suas vantagens. Mas assim, eu tinha, tem a Lady Moore, que é um exemplo que eu uso para questões tecnológicas, que Moore, ele, não lembro o nome, eu tinha anotado aqui, Gordon Moore. Esse cara, ele fez uma previsão, ele criou a lei dele, que era o seguinte, que a cada 18 meses, posso estar falando, é mais ou menos isso, a cada 18 meses ou 24 meses, a tecnologia, os transistores, que é o que define a evolução do processamento de dados, a cada 18 meses ele ia duplicar a capacidade e ia se manter no mesmo custo. E até hoje, se eu não me engano, a Intel segue exatamente, ou seja, tinha um cara que, o máximo que vai chegar de processamento é 2 giga, e não sei quantos mil, já está em 10 milhões, bilhões, eu posso dizer assim, e a mesma coisa com a cirurgia robótica, a gente está numa situação que ela acabou de começar e ela já é eficiente, então imagina o que não vai acontecer com ela de adaptação ou de evolução daqui a 5, 10 anos. Ela é exponencial, então assim, o Pedro é um cara que está muito por dentro disso, até porque ele é o cirurgião, coordenador da cirurgia robótica no hospital, então ele está acompanhando muito outros lugares, ele vai em muitas reuniões e tal, então, mas também se você for procurar na internet, existe até um vídeo institucional, se eu não me engano, é da Johnson, posso estar falando besteira agora, mas assim, é muito legal, ele mostra o que seria, vamos dizer, um próximo passo, que na verdade deve estar esperando cair a patente, porque ele já tem isso aí desenvolvido, então mostra um cara, acho que num casamento, um cirurgião, um cara mais velho, aí de repente toca o celular dele, ele vai lá, vai atender o celular, aí um pop-up ali, como se fosse, vamos dizer, um WhatsApp ali, uma videoconferência, então outro colega cirurgião, sei lá, lá na Índia, em outro lugar no mundo, e aí ele fala assim, ó, eu estou aqui numa cirurgia, e pô, tem um passo aqui que eu não estou conseguindo ir para frente e tal, aí o cara vai lá, saca ali um estojinho, aí ele de dentro, ele tira ali um, um óculos do VR, aí tipo, dois comandos, como se fossem dois joysticks, e ali ele assume a cirurgia, então, eu vejo totalmente possível, isso com o 5G, com a tecnologia 5G, é uma coisa que realmente, ela é viável, hoje ela não é viável ainda, você fazer isso por conta da instabilidade, né, da velocidade, é mero questão de conexão de dados, de controle da máquina, porque se eu estou controlando ela um metro e meio, é só evoluir esse ponto que eu posso controlar de qualquer lugar do mundo. Claro, e é bem, e isso é o que vai acontecer, a própria DaVinci ali, ela já tem, por exemplo, um outro, uma outra plataforma, em que, é um, eles conseguem através de um acesso único, no paciente, que hoje o que que tem? Você tem acesso ali para os quatro braços do robô, mais um ou dois acessos para o auxiliar entrar. Então, já existe, hoje é uma das plataformas ali da Intuitive, em que eles, através de um acesso único, eles entram com todas essas pinças. Ou seja, você faz um cortezinho ali no umbigo e você opera o órgão ali, uma incisãozinha só ali de... Minúscula. ...3 centímetros, você consegue resolver tudo. Então, cada vez vai evoluindo para isso. E tem também... Ah, tem o aprendizado da máquina, da tecnologia em si, né? Tem o aprendizado da máquina, eles desenvolvem isso. Aí tem os caras que são exponenciais, por exemplo, o Patel, que ele está evoluindo na técnica com essa tecnologia. E aí você vai sentindo as dificuldades e aí vai evoluindo. Existe também uma tendência para em várias áreas você evoluir para cirurgias usando os orifícios naturais. Aham. Como já tem técnica para você operar o cérebro através da narina, ou você utilizar, operar a tireoide através aqui da orofaringe, através da região anal, enfim. Então, você usar os orifícios existentes sendo cada vez menos invasivo no paciente. Então, assim, é fantástico e isso é exponencial. E realmente, nos próximos anos a gente vai ter um boom, principalmente que agora quando liberar a patente vão surgir várias plataformas robóticas, isso vai ser muito bom porque vai baratear os custos, ou seja, vai aumentar a oferta de plataformas. Então, essa concorrência, ela vai ser muito boa para o paciente. quem sai ganhando é o paciente. os cirurgiões vão ter a possibilidade de estarem operando com várias tecnologias. Existe também assim, hoje, o sistema robótico, ele fica ali no hospital, certo? Então, você tem uma salinha ali ou uma sala cirúrgica em que aquele robô fica ali e quanto você menos manusear ele, menos risco de dano. Calibragem, tudo isso. Mas vai evoluir, por exemplo, para o que é hoje o laser na cirurgia urológica, onde a gente vai lá quebra uma pedrinha usando o laser. A empresa, o hospital, muitas vezes, não precisa adquirir a máquina. Você tem uma empresa que te fornece materiais e ela traz o laser. Um dia ele está aqui em Blumenau, outro dia ele está em Floripa, em Curitiba. E isso, provavelmente, também, à medida que a máquina vai diminuindo o tamanho, ela vai também possivelmente ter essa questão de poder ser itinerante. Ela seguindo essa lógica, ela cada vez vai ficar mais acessível e mais eficiente. É claro que para muitas coisas não existe um benefício. Por exemplo, eu vou utilizar a tecnologia robótica que você fica ali para preparar, até para você começar a cirurgia, você tem que fazer, preparar o paciente, anestesia, tem toda a questão da colocação, de acoplar o robô para operar, às vezes, uma apendicite. Acontece, tem situações e em determinadas situações vale a pena, mas você não vai, vamos dizer, generalizar isso para tudo que é caso. Tudo quanto é procedimento. Por exemplo, hoje, uma situação extrema em que eu tenho que tirar, por exemplo, um paciente que tem um câncer de rim e ele tem que retirar o rim todo, eu não vou poder, por exemplo, preservar a maior parte do rim. Se eu for tirar o rim todo, eu tiro com a laparoscopia convencional, sem maiores problemas, não justifica hoje pelos custos, pelo que muitas vezes o paciente vai ter que arcar, realmente questões de convênio, enfim, você fazer pela robótica. Então, tem hoje ainda que equilibrar muitas situações, prós e contras, mas tem coisas que estão bem estabelecidas, como é a questão do câncer de próstata, ou como é você poder tirar eventualmente uma parte de um rim, pensando que quanto mais você preservar esse rim desse paciente, você vai preservar a função renal dele, porque você não sabe lá pra frente, entrando nessa questão que a gente falou sobre doenças crônicas, enfim, daqui a pouco esse paciente vai ter um problema de hipertensão e ele vai acabar perdendo outro rim bom dele, e aquele rim que você tirou inteiro por causa de um câncer poderia ter sido prevenido. Então, também tem essas situações muito específicas e... mas isso vai evoluir muito, né? Vai ser... Ah, mas legal, eu fico curioso porque tu entrou no momento que a tecnologia iniciou. Vai ser legal ver, tu vai poder vivenciar a experiência dessa ferramenta do início até onde ela... Com certeza. Onde tu puder acompanhar essa evolução. Então, hoje, por exemplo, você sabe que tem casos, como tu falasse, né? Hoje tem cirurgiões que eles só operam robô. Muitos, talvez, não passaram por cirurgias abertas e tal. Claro que todos têm o seu treinamento e tudo, mas a gente está numa transição. Mas eu acho que ainda vai, obviamente, evoluir para talvez logo para frente você não ter mais os cortes, os cortes, as cirurgias abertas. Eu acho que no futuro você vai ter tudo que é possibilidade e muitas vezes até tratamentos que não existem nem no robô para você ir lá, você vai espetar uma agulhinha, sei lá, no tumor, injetar algo que vai desintegrar ali as células cancerosas. Então, é muito provável que vai chegar no momento que você não vai ter mais um cirurgião, não vai ter mais a figura do cirurgião. Mas até lá, sem dúvida, ele é essencial. Eu não sei se eu li, mas a questão da cirurgia robótica também, ela ou é ou pode ser utilizada. é a quimioterapia localizada por causa da robótica. Eu estou falando besteira. Eu tinha visto alguma coisa ou talvez seja um futuro de que nem tu falou da agulha, mas talvez a cirurgia poder fazer aplicações do procedimento de quimioterapia bem localizado para não danificar, não prejudicar talvez o corpo inteiro. Existem hoje, claro, já alguns tipos de tratamento que você vai lá realmente, chama de crioablação, por exemplo. você vai lá, injeta, entra com uma agulhinha, ela vai resfriar ali, congelar, por exemplo, um tumor ali e você vai resolver aquele câncer dessa maneira. E aí, hoje você tem algumas restrições. Às vezes, o intestino está passando pela frente ou está numa região muito delicada e aí também, com certeza, com a possibilidade de você ter a precisão robótica, instrumentos cada vez mais precisos, você chegar ao ponto em questão ali e de uma maneira cada vez menos invasiva a resolver. Então, sem dúvida alguma, isso tem acontecido bastante. Quando chega uma máquina nova, uma versão nova, que nem saiu um Playstation 5 para ti, agora eu pensei, quando sai o Play, eu falei, que legal, vem um monte de jogo novo. Ainda não passei por isso, mas assim, hoje existe a versão mais recente, que é o o DaVinci o XI, em que ele tem algumas funcionalidades, as pinças são um pouquinho mais finas, ele tem, por exemplo, a possibilidade de se adaptar, por exemplo, hoje quando eu tenho, a nossa plataforma aqui é o SI, ela é um pouco diferente. Hoje, quando eu tenho, por exemplo, uma situação em que eu vou trabalhar na pelve do paciente, que fica na parte mais baixa, e se por ventura eu teria que ir num mesmo procedimento trabalhar no abdome superior, para virar o robô, eu tenho que pegar, tirar, desacoplar ele, fazer toda a mudança, reposicionar. O DaVinci XI, ele já tem uma tecnologia que você, muitas vezes, não precisa mexer nele, você só vai lá, aperta um botãozinho, ele se adequa totalmente para o segundo procedimento. Para o segundo procedimento. Então, tem essas possibilidades. Ele tem também uma possibilidade que você vai lá, a câmera, você tem câmera de zero grau, em que você vai de frente para o órgão em questão, e tem uma câmera que tem uma angulação de 30 graus para ampliar a tua visão. Então, dependendo do que você quer que está olhando 30 graus para cima ou 30 graus para baixo. Hoje, na nossa plataforma, a gente muda a ótica manualmente. No DaVinci XI, ele já, aperta o botão, ele já, automaticamente já muda. Então, isso também ganha tempo em cirurgia. Então, claro que possivelmente eu vou estar logo numa expectativa aí do novo Playstation, da nova plataforma. Mais uma vez, com a queda da patente, isso vai acontecer. Eu acho que vai evoluir muito com a concorrência. Tem algum procedimento que hoje, fora viabilidade financeira, de alguma forma, é tão complexo que nessa tecnologia não tem como usar? Olha, tem procedimentos extremamente complexos até cirurgia cardíaca. Então, ele tem, você faz cirurgias de tireoide, como eu falei ali, através do acesso transoral, tem a cirurgia cardíaca, a cirurgia torácica, que hoje eles estão adaptando de várias maneiras e tem como você utilizar. Então, assim, você pode, por exemplo, independente de, às vezes de valores, você pode adaptar ele a fazer todos os tipos de procedimento. Ele, vamos dizer, de uma maneira geral, ele facilitaria qualquer procedimento para você fazer. Ele, acredito que se eu reduzo o tamanho do corte, tudo isso é um efeito cascata que vai reduzir a minha dor, vai reduzir a necessidade de medicamento, vai acelerar a minha recuperação. Os pacientes, assim, é uma coisa nítida quando a gente pode operar o paciente com o robô hoje. Os pacientes, no dia seguinte, muitos já têm condições de alta, né? E eles, realmente, eles têm mínima dor, alguns chegam a referir não ter dores. O paciente vai para casa, ele tem menos sangramento durante todo o procedimento, tem procedimentos que sangram mais, que sangram menos, mas, em geral, o sangramento é muito menor, procedimentos que, normalmente, você, às vezes, pode requerer transfusão de sangue, você consegue eliminar isso, o paciente volta para suas atividades muito mais rapidamente. Então, isso até pensando no ponto de vista, vamos dizer, econômico, mais uma vez, mas, pô, quanto que custa o paciente ficar três meses afastado do trabalho, né? Para a empresa, nos ganhos do próprio paciente, para a previdência, esse paciente que tem que ficar três meses se recuperando de uma cirurgia aberta, convencional. Para o hospital, né? Para ele ficar menos... Menos tempo no hospital, para as operadoras, enfim, né? E o paciente que pode ter alta no dia seguinte, que em 15 dias, claro, dependendo dos casos, restrições, ele vai voltando às suas atividades habituais, que em 30 dias ele já está trabalhando, está viajando. Então, tive pacientes aí que, ó, doutor, vou fazer cirurgia, mas, dia tal, eu tenho uma reunião em São Paulo, dá para eu ir e tal, e os caras realmente poderem se programar para fazer aquilo que precisavam fazer, por conta da cirurgia romótica. Então, é muito legal, chegou ao ponto, é um exemplo que de vez em quando eu acabo citando, teve um caso de um paciente que ele, no dia seguinte, no dia seguinte não, no mesmo dia, vamos dizer, a gente fez a cirurgia de manhã, a tarde a gente foi ver ele na recuperação e ele estava um pouco preocupado se tinha dado tudo certo. Deu certo a minha cirurgia, funcionou, não, foi tudo bem, tudo conforme programado, não, aqui eu não estou com dor, não estou sentindo nada, eu estou bem, daí o cara ficou preocupado que talvez não tivesse dado para fazer a cirurgia conforme programado. Então, esse é um exemplo bastante, que legal, exemplifica bastante como é que é a recuperação do paciente. Falando de ti, porque assim, eu entendo as vantagens do paciente, tu falou uma hora que tu ficou sentado e dói um pouco o pescoço e tudo, comparando entre fazer uma cirurgia convencional e a robótica, não é mais confortável a robótica? Imagino que ela te poupe tempo e talvez porque deve ficar em pé numa outra, sei lá, quantas horas. Nas outras cirurgias normalmente a gente realmente fica em pé, seja na cirurgia aberta e numa cirurgia laparoscópica convencional realmente... Laparoscópica é? Só para... São as cirurgias... A videolaparoscopia convencional, o que que é? Já é uma cirurgia minimamente invasiva que você faz com os pequenos cortes que muitas vezes o público em geral fala assim, ah, cirurgia laser. Nem tudo se usa laser, né? Então, a cirurgia laser que geralmente o pessoal conhece é a cirurgia que você faz com pequenos cortes e aí você usa também uma câmera, usa pinças, mas, por exemplo, um exemplo que eu dou também é assim, na cirurgia, nessa laparoscopia convencional, o cirurgião ele fica em geral em pé, no lado da mesa, ele fica numa posição, muitas vezes ele está operando assim, com os ombros erguidos, uma posição muito desconfortável durante muitas horas e as pinças têm uma movimentação restrita, é quase como os caras estivessem gastando carne ali, né? E os movimentos da pinça é isso aqui mesmo, ele gira para o lado, gira para o outro, abre aqui, fecha e tal. Então, no robô, por exemplo, o cirurgião ele está sentado o tempo todo, você tem um apoio para os seus braços, né? Então, você consegue ajustar, ele é totalmente ajustável, né? Desde a altura que fica aqui o visor, a altura que ficam os seus braços posicionados, o pedal ali onde você aciona os instrumentos também, você consegue aproximar, afastar, então ergonomicamente ele ajuda muito o cirurgião. E na laparoscopia que tu comentou, tu está segurando aqui, eu estou aqui. Tu não pode soltar, se tu soltar... Se eu soltar, eu solto estrutura, solta ali, não tem, né? É, mas na robótica se tu soltar, ele vai manter a estrutura, ele vai parar pelo menos assim. Na robótica ele para, né? Então, como eu tinha comentado, ele tem um sensor ali no visor, se eu afasto meus olhos ali do sensor, eu posso soltar ali, ele vai soltar e manter. Tu pode mexer os braços que ele segura por um momento, lá não, tu teria que, tipo, não pode soltar. Ah, não posso. Se eu for soltar a estrutura, eu vou pegar, vou tirar os instrumentos, vou afastar, aí eu pego, dou uma alongada. Na cirurgia robótica você faz isso e às vezes realmente, por mais que seja ergonomicamente mais adequado, às vezes você está no movimento ou tu está fazendo um movimento ali que é um pouco repetitivo, tu tem que dar um tempo e às vezes dá uma descansada, tu consegue te alongar um pouco. Então, realmente, para o cirurgião isso é bem melhor. Então, tanto para o paciente em questões de resultado, como também para oferecer para o paciente, para o cirurgião uma possibilidade melhor de ele estar trabalhando naquele momento, é mais uma coisa que agrega bastante. Para o cara que está lá em campo, não ajuda muito, né? Para o auxiliar. Porque às vezes eu também estou ali auxiliando, né? Estou auxiliando algum outro colega que está operando. Puxa, às vezes tu estás ali e tem que trocar a pinça de um braço você tem que... Você é meio mecânico, assim, tu tá... É. Então, também, você fica em uma posição às vezes que é um pouquinho ruim, porque tu estás ali e muitas vezes operando como na laparoscopia convencional. Então, mas talvez mais para frente também tem alguém que possa... Ou você tenha mais possibilidades de os outros braços às vezes serem comandados por um outro cirurgião que também vai estar em um outro simulador. Não pode ter as mãos robóticas para fazer esse suporte e tudo para o controle acertado. Tanto é que, por exemplo, o terceiro braço do robô, você tem três braços ali que tem pinças que estão instrumentadas. Então, muitas vezes você usa ali as... São duas pinças principais e você tem um terceiro braço que ele serve para justamente já te dar um... Um afastamento de alguma estrutura ou ficar tracionando alguma estrutura enquanto estás trabalhando. Então, você já tem um braço adicional que está ali só para isso que já também alivia para o teu auxiliar. Entendi. É, mas é muito possível que as próximas plataformas também te possibilitem mais... Eu estou curioso para saber as evoluções. Eu vou ter que acompanhar, vou começar a acompanhar essas coisas para ver o que que vem, quais são os upgrades porque a ferramenta está aprendendo. Ela está percebendo feedback teu, feedback da própria máquina que deve reportar isso e falar, cara, está aqui o que a gente precisa melhorar. Existe já nos softwares mais novos ali da plataforma, por exemplo, a possibilidade de você fazer sobrepor imagens. Então, em que sentido? Por exemplo, eu tenho uma ressonância da próstata mostrando ali uma área que o nódulo do câncer da próstata está chegando próximo ali dos nervos ou tem uma artéria que ela está fora da anatomia e está chegando no órgão ali. Eu consigo, por exemplo, carregar essa imagem no console, ele sobrepõe a imagem e tu consegue te guiar ali... Saber onde que está aquele nervo aqui. aquela estrutura, né? Então, ele vai ali, aparece e tu consegue uma coisa a mais. Então, só vai convergindo para isso, assim, sabe? Então, é muito louco. Realmente... Que louco! Demais! Cada vez que o cara vai e tem a possibilidade de estar operando, é... Não que seja o retrocesso, mas, assim, você voltar a operar da maneira convencional. Tem pacientes que, às vezes, realmente... Ou o paciente não pode arcar financeiramente ou o plano de saúde não cobre e tal. E, mais uma vez, nosso objetivo é resolver o problema do paciente. Mas a gente vê o quanto que o... Aquele caso está perdendo que poderia ter se beneficiado do restante. porque é uma evolução, né? Então, o cara que fala assim, ah, que isso aí não vai para frente, o cara que desacredita... Ah, é legal que a gente está... Assim, o cara está reclamando do iPhone dele. É o negacionismo, né? É o negacionismo. O cara está lá no iPhone dele, assim, ah, essa tecnologia não funciona. É, pois é. Não, isso aí não vai para frente, isso aí vai só mais uns anos. Vou lá jogar agora um PlayStation VR com o meu filho e tal. Não vai dar certo mesmo. Não vai dar certo. Mas, assim, eu fico feliz dois pontos, porque eu vejo essa evolução na parte cirúrgica e a parte da prevenção. Porque seria uma coisa que a gente evoluir em medicamento e cirurgia, mas não tratar na outra ponta. Então, a gente, pô, nunca vai acabar a cirurgia. Sempre vai ser necessário. Sempre vai ter. Independente do quanto tu cuida da tua saúde. Mas, pô, a gente vê, cara, a gente vai evitar o máximo que tu precise fazer uma cirurgia. Mas, quando tu for fazer, ela vai ser da melhor forma possível. Esse tratamento, justamente, é isso que hoje eu penso e que me ajuda a convergir esses pontos de vista no atendimento ao paciente. Então, assim, tentar sempre promover a saúde daquele paciente. E no paciente que eventualmente for precisar de um tratamento, a gente tentar oferecer o de melhor. Então, seja a medicação, seja a cirurgia, a técnica que for, você poder estar atualizado pra estar oferecendo aquilo que o paciente vai precisar. Se der merda, durante a cirurgia com o robô, eu tinha te perguntado isso antes. Por quê? Questão da Tesla. Ou os carros dirigirem o carro do Google ou eles dirigindo sozinho. Quando bate o carro, a responsabilidade é de quem? É do sistema? É da Tesla? Por quê? Tu não tem um condutor. O cara tá simplesmente dentro do carro. Eu fico pensando agora sobre a questão do robô. Claro, tu tá operando, mas pode acontecer alguma coisa. De quem é a responsabilidade? Bom, é um sistema também muito inteligente. Então, acredito que no âmbito jurídico vai sobrar pra todo mundo. Sim, vai assim, arrolado no processo vão todos. Vão todos. Agora sim, por exemplo, as pinças elas têm uma vida útil que o brasileiro não conseguiu ainda dar um jeito de reaproveitar. Então assim, eles têm um chip ali que ela vai lá, ela vai ser utilizada dez vezes e aí a partir da décima vez ela simplesmente, você vai conectar, ela vai aparecer uma mensagem. Já era. Já era. A vida útil acabou. Então realmente, isso já é uma maneira de prevenção. Porque existe o desgaste, né? Às vezes também, vamos dizer, durante a cirurgia, se você faz um mau uso da pinça, né? Por exemplo, e ela pode ocorrer algum dano nessa pinça, ela também vai acusar, vai dar uma mensagem, ó, pinça com funcionamento adequado. Também, ela vai lá... Tem os mecanismos pra proteger. Ele abre uma tela ali, dá um alerta, na pinça ali aparece uma luz amarela, ela trava aquela pinça, né? Então existem problemas em que você consegue resolver na hora ali. Às vezes há uma má conexão ali da pinça, ou às vezes o local onde você adapta ali o... No robô ali, a parte do... Do plástico descartável não tá bem conectado, ela não aceita a pinça. Então você vai lá e isso ajeita. Agora, houve um mau funcionamento do instrumento, né? Ou o braço ali, por exemplo, o braço robótico tá colidindo porque ele foi colocado numa posição inadequada, ele vai travar. Existem erros que são chamados não recuperáveis e nesses erros acende uma luz vermelha e tal, às vezes você tem que reiniciar o sistema e daí ele trava todo o robô, justamente pra assim, ó, eu não tentar forçar a barra, tem um negócio que não tá funcionando, ele vai lá, trava tudo, aí você tem dispositivo de segurança pra soltar a pinça, se aquela pinça tiver eventualmente segurando uma estrutura ali que não tá respondendo mais o comando do cirurgião, não abre mais a pinça. Você vai lá, manualmente você consegue destravar, reiniciar o sistema e tudo mais. E isso tudo fica registrado no robô. Sim, tem o log de tudo. Tem o log de tudo, então ele sabe ali, aquela pinça foi usada tantas vezes, a cirurgia demorou tanto tempo, enfim, apareceu uma falha de tal, né? Então, tudo isso, esse sistema ele tá conectado na internet, tá? Então, ele tem uma conexão, ele tá transmitindo dado o tempo todo, então isso tudo fica registrado. Então, assim, se for um mau uso pelo cirurgião ou se por ventura ele tiver feito algum movimento inadequado e tal, isso tudo vai estar registrado, né? Primeiro porque muitos já gravam suas próprias cirurgias até com uma maneira de defesa médica, né? Mostrar que fez tudo adequadamente e tal. Então, isso, às vezes, ah, fiz lá, movimentei inadequadamente e lesionei algum órgão, alguma coisa, e isso ficar comprovado seja por cirurgia, seja pelos logs... É arriscado pro médico, mas realmente tá lá porque... Tem que tá lá, porque assim, de uma maneira geral, mais uma vez, se o cara, ele tá habilitado, certificado, ele vai tá realmente muito preparado pra cirurgias. Erros acontecem? Acontecem. Você é um humano ainda, né? Sim. Se eu for botar em perspectiva, eu tô dizendo assim, claro, porque eu interpreto que, pô, qualquer coisa no mundo hoje é passível de ter algum erro, de dar alguma pane. Pode ser que uma... O robô, sei lá, o software, ache um bug e vira tudo. Pode acontecer, mas eu também tenho que ser justo de pensar, tá, mas peraí, se eu botar em comparação das cirurgias humanas e a chance de erro de um ser humano versus da máquina, da máquina vai ser muito menor. É menor. É menor. Muito menor. Mas é isso que eu queria exemplificar. Entrar e se equilibrar. Justamente, porque ele tem todos esses mecanismos já pra evitar, tentar evitar mesmo o mau uso do médico. Ah, o médico que tá desprevenido ali... Não sabe o dia daquele médico. Ele parou de olhar pro campo cirúrgico. Não vai ter como ele mexer sem querer ali o braço, né? Mesmo que ele estivesse ali distraído, porque vai travar. Ou então ali, ah, eu vou, foda-se, vou usar ali a pinça, ela tá dando pau, mas eu vou continuar usando pra acabar logo a cirurgia. Não, ele vai travar, a pinça não vai estar funcionando, vai travar, e você vai ter que parar e tentar resolver o problema. Então, e caminhando nessa direção, o fato daquela máquina estar conectada, cara, ela tá registrando todos os movimentos. Então, assim, vai através disso, ele tem um banco de dados gigantesco no mundo inteiro, desde o cirurgião, que é o cara que só opera robótica, que já tem zilhões de casos, até o cara que tá iniciando, ele tá registrando, ó, o cara fez movimento, eles sempre começam assim com esse movimento, sempre vai assim, vai chegar um momento que de fato a máquina vai assimilar todos esses movimentos e ir ao passo a passo. Eu acho que ela vai chegar assim, claro, como hoje a gente tem o próprio reconhecimento facial ou outros pontos, a câmera em si vai começar a identificar alguns padrões, vai começar a cruzar até procedimentos em que ela vai perceber esse padrão, falar assim, esse tipo de ponto, nesse tipo de ponto aqui, a máquina mesmo pode fazer, eu aperto o botão, ela faz aquilo ali, porque ela identifica, ela percebe. Ela já sabe como é que é, como é que você vai passar o ponto e tal. Com precisão perfeita, assim. Justamente, que nem aquela questão, tem sobreposição de imagem, aqui tem um vaso e tal, ele vai ali e já sabe direitinho aonde entrar com a agulha, ele vai colocar naquele ponto e isso vai evoluir para isso. Então, até o ponto também, por exemplo, como mais um mecanismo de segurança, talvez às vezes os próximos softwares, eles identifiquem se tu for fazer algum movimento que não é o adequado e talvez eles dificultem aquele teu movimento. Ou até realmente cheguem a bloquear antes de tu fazer um movimento, ah, o cara sem querer está avançando com o braço em direção ali a uma artéria ali importante. Pô, bloqueia o braço, mesmo que o cara está ali atento, que normalmente está ali, isso provavelmente os próximos softwares vão estar evoluindo para isso. Se o batimento do paciente bater, essas informações estão conectadas na máquina também? Se, sei lá, acontecer algum pico de algum ponto, a máquina fala assim, opa, peraí, olha só, está tendo uma arritmia aqui ou algum ponto. Eles não estão conectados aos sinais vitais do paciente, né? Então, ali o console, ali não está. Realmente, não sei te dizer agora se provavelmente já tem alguma coisa que... negativo por isso, porque você está induzindo ou você tem que ter um pensamento crítico na hora que a máquina talvez não consiga julgar e ela pode te prejudicar e falar, não, ah, o batimento do cara baixou, mas você tem que terminar o procedimento. Até porque tem outras variáveis ali que acabam influenciando, mas assim, hoje ainda não tem ali a conexão direta dos sinais vitais do paciente com a máquina. Eu estou muito curioso. Ah, o porquinho morreu ou... Então, isso, até pelas questões éticas ali, eles realmente depois eles sacrificam, né? Então, o animal, ele fica vivo ali, vamos dizer, anestesiado, sem dores... Ele com certeza, ele serviu um propósito e ele sofreu muito menos do que qualquer... Eu amo bacon, mas o bacon, como eu duvido que o porco tenha tido uma morte melhor do que a que teve... Então, ele é justamente, ele recebeu uma medicação para dor. Ele foi adequadamente anestesiado, como se fosse um paciente humano. e após o procedimento, ele foi... tudo bem. Eu não... Faz parte, mas é uma coisa importante. É, porque o tecido tem que ser vivo, assim, né? É uma coisa que tu precisa... Claro, porque você... Existe hoje um treinamento, que é um treinamento que é muito interessante, que é feito nos Estados Unidos, que o... Você pode treinar hoje em cadáveres, cadáveres frescos. Então, é o cara que morreu há pouco tempo... Tem que te apresentar o meu amigo do... do IGP. Do IGP. E aí, esse... Essa pessoa que faleceu, ela tem um curso ali que eles usam antes de correr todo aquele processo de enrijecimento e tal, para você tentar simular o mais próximo possível daquilo que é o organismo realmente vivo. Então, é bem interessante também. Você tira a questão animal, simula realmente num organismo humano, que tem todas as peculiaridades. Então, tem uns cursos aí que são já voltados para essa... Com essa concepção. Então, é bem interessante. Isso aí, se eu não me engano, o Pedro também participou de um curso desse aí que eles têm... Acontecem algumas vezes no ano, são bem concorridos, né? Até porque não é o tempo todo que tem os cadáveres frescos aí prontos para esse tipo de situação. É bem imediato o negócio. Os caras botam daqui a um mês, tá? Como assim que é um mês? Vai achar que em mim, eu não vou. É assustador, tô ouvindo o cara na volta tal dia que eu falo, ô cara, como assim? É, geralmente são já, às vezes, pacientes, enfim, que eles destinam já previamente que vão servir para tais fins. Assim como tem hoje, a possibilidade de você pegar e destinar o teu corpo aí para o estudo anatômico, né? Para contribuir e tal. Enfim, tem essas questões aí que são... Ainda bem porque no início da medicina o cara que queria aprender, o cara tinha que fazer tudo, ele ia lá, enterrava alguém, ele ia lá, desenterrava, levava para o lugar dele lá para dessecar e o cara corria o risco de ser preso, queimado na fogueira. Sim, é verdade. Né? Então, assim, mas teve pessoas que tiveram ainda assim o ímpeto de estar fazendo isso para realmente a gente estar chegando para romper essas barreiras, para chegar onde a gente está hoje como medicina, né? Justamente. Então, é muito importante isso. Na questão da ciência ainda tem coisas que, vamos dizer, eticamente não são boas, mas que sem elas também você não vai... A gente não estaria onde a gente está. Não vai estar onde está. Isso aí. Que louco. Tu tem alguma... Tu falou do... da tua época ali como trabalhando com Arcanjo ou no SOS. Tem alguma história assim maluca ou curiosa ou peculiar que tu possa compartilhar? Sei que é uma pergunta meio... Cara, tem as histórias que são engraçadas. Quando a gente trabalha no serviço de emergência de vez em quando tem umas histórias meio bizarras, né? Por exemplo, já recebi paciente no pronto-socorro, o cara veio com dor abdominal, tal. Putz, tá dor, suspeita de apendicite, por exemplo, tal. E aí quando você vai examinar o paciente, lá no Rio Grande do Sul, mas também não tem nada a ver com o que eu vou falar. Mas aí você vai avisar o paciente usando uma calcinha fio dental rosa. Quase! Como é que tu lida com isso? Fala, não, beleza. Eu vou dizer que nesse momento eu nunca tive aquela questão de não conseguir me manter profissional, sério, mas depois tu tem que dar uma respirada, assim, né? Mas tem umas situações assim que são realmente fora do habitual, né? É, ser humano em si, né? Eu tenho um amigo meu que é veterinário, ele sempre conta, ele inclusive vai vir aqui um dia, mas ele tem uma história, ele tem várias, assim, mas de chegar a gente lá, pelo amor de Deus, salva minha filha, doutor, no hospital veterinário dele, ele, tá, mas calma aí, isso aqui é um... E com a filha, assim, dele, não, mas isso aqui é hospital veterinário, não precisa salvar minha filha, pegaram um sapo e fizeram uma cumba e botaram o nome dela dentro e não sei o quê, dele, tá, mas como assim? Ela, não, tá aqui, pegou o sapo, assim, falou, doutor, tira, porque fizeram uma cumba, cara, os caras botaram... Se quer abrir o sapo pra tirar o... Ele teve com todo o cuidado, tipo, pegar, descolar, porque, cara, teve gente que pegaram e colaram com o Super Bonder a boca do sapo e tal, dele com todo o cuidado, foi lá, tirou, falou, daí não dava pra ver, falou, não tem nome nenhum, não, salvou minha filha, valeu, e tal, e foi, nessa questão de também de atendimento, assim, de coisas que são... A gente no SAMU também tem lugares que você trabalha só na ambulância, tem lugares, como aqui em Blumenau, que a gente tinha uma escala de revezamento, que você ficava na central de regulação, ou seja, ali onde você atende os chamados e faz uma triagem, vê aquilo que é orientação, vê aquilo que você tem que despachar uma viatura, enfim, e também ter gente que ligar, assim, mais de uma vez, porque o seu animal de estimação tava passando mal, olha, o meu cachorro, ele comeu veneno, o que que eu faço? Pô, e a gente tem que, e é complicado, porque assim, às vezes você tem a tendência a querer ser sarcástico, mas tu tá sendo gravado também, então isso tudo é bem complicado, então você tem que também, às vezes, orientar, respirar, e falar assim, você tem que levar no veterinário, isso é que é o serviço de atendimento, é pras pessoas, enfim, é complicado. Eu acho que daria só um episódio ouvindo situações como, mas é algo assim que eu acredito que tu ter vivenciado essa experiência deve ser um divisor de águas, assim, pro profissional que é, eu imagino, porque deve ser impactante e decisões rápidas, decisões que tu tem que manter a calma, tem que se manter frio, calculista, deve ser uma experiência e tanto, assim. O serviço de emergência, eu, desde a época da faculdade, assim, eu sempre acompanhei, até também pela questão de querer acompanhar cirurgias e procedimentos, mas eu sempre fiz vários estágios, né, que passavam por pronto-socorro ou que você ia lá pra fazer, acompanhar cirurgias e depois, logo que eu me formei, eu me formei na metade do ano, em 2006, as provas de residência eram só no final do ano, então eu acabei trabalhando, então, das primeiras propostas de emprego, realmente foi trabalhar no pronto-socorro. E aí, eu acho que é muito rico pro profissional passar por essas experiências, justamente porque você acaba tendo que desenvolver muitas vezes o teu raciocínio clínico, necessitando muitas vezes ter uma urgência em diagnosticar e saber conduzir, não é pra todos. Eu acredito, eu acredito que não seja. Então, assim, tem muitos profissionais que às vezes até trabalham uma vida inteira e eles muitas vezes não deveriam estar trabalhando num serviço de emergência, enfim. Mas acho que de uma maneira geral agrega muito e isso pros acadêmicos de medicina, muitas vezes eles vêm perguntar pra doutora Chavale, trabalhar no pronto-socorro, né? Então, eu sempre passo pra eles que é muito legal sempre que eles puderem estar num estágio acompanhando e depois se eles puderem trabalhar num local em que eles trabalhem com algum outro colega mais experiente junto, né? Ou estejam, assim, vamos dizer, com alguma retaguarda, que é muito legal. E aí, eu sempre gostei muito também da parte de atendimento pré-hospitalar e isso até antes do curso de medicina na época, no segundo grau, eu fiz a ITEV aqui em Blumenau, a escola técnica do Vale do Itajaí ali. e lá a gente teve um curso de atendimento pré-hospitalar. Eles treinavam lá o pessoal ainda do bombeiro, eles vinham lá, davam curso de atendimento pré-hospitalar e tal e você acompanhava, podia ir nos quartéis acompanhar os atendimentos, era muito legal. E quando eu entrei na faculdade, tinha um curso também pra bombeiros voluntários, pra você ser um bombeiro voluntário e aí eles abriam pra empresas, Ah, tinha muitos pessoas que faziam parte da Brigada de Incêndio, da Carsten, da Teca e também pra pessoas que estavam em cursos da área da saúde. Então, eu tinha colegas da fisioterapia, até da farmácia, tinha um outro amigo meu da medicina também, então, tive essa vivência também, foram dois anos de curso, depois você tinha que tirar os serviços voluntários ali como bombeiro e tal, e isso também depois foi agregar quando eu me formei pra também estar trabalhando nas ambulâncias. Sem dúvida. Então, putz, é muito legal, assim, é uma adrenalina também, que você sai naquela ambulância e tu sai e vai passando o que tu vai encontrar. Às vezes não sabe o que tu vai encontrar e depois chegando no, vamos dizer, no auge que foi trabalhar no Arcanjo, né, então assim, bom, atendimento pré-hospitalar, aéreo, né. Qual que é o critério do Arcanjo em específico? Tem que ter algum, ó, tem que ser, tem que atingir esses requisitos pra acionar ele? Eu realmente não sei, eu imagino que sejam traumas graves. Sim, no acionamento. Sim. Então assim, geralmente traumas graves, né, assim que você vai precisar do suporte o mais rápido possível, né, então, traumas ali nas grandes rodovias, às vezes que são locais mais remotos e que você vai precisar de um atendimento com médicos, enfermeiros presentes, ou seja, você já vai ter que às vezes reanimar o paciente. Tempo é o fator primordial, assim, né? Tempo é o fator primordial, então, esse é um dos critérios pra você acionar o Arcanjo. Outro é que muitas vezes você tem, por exemplo, uma unidade básica que foi fazer um atendimento e se deparou com uma situação mais grave. E aí você tem, às vezes, a unidade terrestre avançada, que é aquela que tem o médico, que tem o enfermeiro, que também, mais uma vez, ou ela tá longe, ou ela tá num outro atendimento, e aí você tem também a possibilidade do Arcanjo. O Arcanjo também ele é muito acionado pra fazer transportes, então, às vezes também, o paciente já teve um atendimento hospitalar, o médico já foi lá, já foi atender, já tomou as medidas necessárias, mas naquela localidade o hospital não tem o nível de complexidade que aquele paciente precisa. Então, eles acionam o Arcanjo muitas vezes pra já tá direcionando aquele paciente pra um outro hospital onde ele vai ter o melhor atendimento. Então, é uma loucura, e o pessoal da equipe do Arcanjo, a gente trabalha numa parceria, trabalhava numa parceria com os militares, e os caras também tem um treinamento fantástico, eles são os caras muito, eles têm horas e horas de voo, aí tem também, mais uma vez, é toda uma equipe por trás, tem o outro militar que tá ali que ele ajuda toda a equipe, se o cara precisar ali, tem que pular na água, tem um militar, um bombeiro militar que vai lá, ele se joga ali pra ajudar no resgate, pra depois a equipe ir lá e atender, então assim, é um trabalho fantástico, assim. Eu saí do serviço porque, por causa da família, né, porque, primeiro que eu fazia meus plantões a cada 15 dias nos domingos, então eram os dias da família, então muitas e muitas vezes estava, putz, aquele baita dia e eu estava lá, claro, trabalhando, fazendo o que eu gosto, mas deixava a minha família em casa. No domingo, que é um dia que tende a ter, sei lá, pessoas voltando de viagem, e outra é que assim, né, por mais que sejam tomadas todas as medidas, pô, é uma atividade de alto risco ali. Ah, sem dúvida. Então assim, não sou só eu, tinha toda a minha família por trás, então se eu faltasse por qualquer problema ou se eu ficasse, sei lá, primeiro que num acidente de helicóptero é muito difícil que você sobreviva, né, vamos dizer assim, mesmo que você fique afastado por um tempo, então geralmente ia ser um desfecho meio trágico. E mesmo que eu tivesse um problema que eu ficasse um tempo afastado, pô, eu sou o, vamos dizer, ah, o provedor da família e tal, mas de fato sim, então minha família ia ficar totalmente desassistida, meus filhos, então isso me fez pensar que, apesar de eu gostar muito e gostar de fazer o trabalho, mas que... É, talvez seja uma área ou uma posição em que ela tende a ser temporária, porque ela te forma, te ensina muita coisa, tu cumpre um dever ali, um aprendizado que talvez leve para o resto, que vai levar para o resto da tua vida e daí tu fala, ó, agora eu vivenciei essa experiência na hora de eu deixar outra pessoa também passar por ali e daí claro, é a parte da vida, né, das prioridades que daí claro, entra família, entra tudo, né. Assim como também numa época eu queria muito participar do, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras, pô, eu acho legal. Pô, claro, Médicos Sem Fronteiras tem trabalho em vários locais do mundo, no próprio Brasil e tal, mas a minha ideia era ir para aquelas situações caóticas, assim, né, na África, um lugar assim que as populações realmente muito necessitadas, mas também é uma situação que, putz, não dá, porque é muito arriscado, né, o cara pode ir, pode não voltar, enfim, também não, aí acaba, a gente acaba tomando outros rumos, né, e para garantir a nossa, nossos filhos, tá, é uma coisa muito... Olha, eu, assim, eu teria tanta coisa para perguntar, eu digo, a gente está aprendendo isso e está fazendo o episódio, todo episódio que a gente faz, a gente vê que, cara, daria para fazer mais dois, mais três, eu, eu, só de pensar nas tuas vivências de fazer a primeira cirurgia convencional, de fazer a primeira cirurgia robótica, de atender o primeiro chamado numa ambulância, fazer o primeiro voo e o primeiro chamado no Arcanjo, devem ter sido, assim, experiências que eu acho que cada uma daria um episódio para... Marca o momento. São momentos que talvez, é, marcam e te moldam muito, né, eu acredito, né, mas, sério, doutor Felipe, eu, eu, eu te agradeço mesmo, tá, porque, eu acho que tudo que a gente aprendeu hoje aqui, todo episódio eu fico feliz, assim, eu faço questão de agradecer, eu não, é difícil botar em palavras, assim, o quanto que é legal a gente poder conversar e trocar ideia de uma forma diferente como a que a gente fez aqui. É bem como tu falou, né, a conversa, ela vai, vai fluindo, né, então ela vai indo... Tu tem ideia de quanto tempo a gente tá conversando? Não tem, vamos dar uma olhada aqui já. Olha a hora. Caramba, 7h25. Toda vez que a gente fala com alguém, parece que o tempo tu não percebe. E é isso que é a mágica do que a gente tá curtindo fazer, porque se a conversa é boa, tu não percebe. Sim, ela vai passando, vai, vai, vai. É, tem que ser, cara, e muito legal, assim, essa, a iniciativa aí de agregar conhecimento, né? Então, assim, partiu até com um objetivo pessoal de vocês, mas, cara, pra muita gente vai, vai trazer outras perspectivas, né? Vai, vai trazer as curiosidades, coisas que a gente realmente não tá habituado, a gente sai do nosso mundo pra, pra ver diferente, né? Pra poder enxergar o, logo mais aí. Poder ver o mundo um pouco mais do que que é, e a gente tá muito alienado com mídias e tudo, e a gente fala, meu, tem tanta coisa boa pra se aprender, pra se conhecer, olha só, quem sabe, eu aposto que tem muita gente que não faz ideia que a gente tem, saiu talvez um pouco na mídia, mas ninguém faz ideia do que é a cirurgia robótica, ou a urologia em si, não faz a mínima ideia. Sim, tem muita gente que, tem uma coisa que a gente tava comentando antes ali, só me adiantando um pouco mais, a, sobre a questão da, como procurar um proctologista, então a gente vai ser muito paciente, às vezes, porque assim, o ânus, a gente usa ele pra fazer o exame de toque da próstata, porque a próstata, ela tá ali, a gente consegue palpar a maior parte da... É o acesso pra... Isso, é o acesso pra gente palpar e fazer o exame de toque da próstata. Então, eu recebo, e aí por conta disso, eu recebo muitos pacientes, às vezes, que tem problemas de hemorroidas, que acham que... Que não é... Então assim, claro, eu vou lá, avalio, e muitas vezes, o paciente, pô, tá com dor, a gente já vai lá, já vai tratando e tal, e aí, encaminha pro proctologista, que é o médico que cuida da parte, vamos dizer, da região anal, da parte do reto e tal, e vice-versa também. Eu tenho muitos colegas proctologistas que daí eles falam assim, pô, barbeta, tô te encaminhando paciente, porque eles veem ali que eles querem ficar vendo a próstata, aí eu dou uma tocada ali e tal, mas eu peço pra eles procurarem o lojista, né? Então, essa questão ali... É legal que ele pelo menos dá uma tocada, dá uma avaliadinha e tal. Se eu tivesse procurado o treino do proctologista direto, de hoje, não tem... É, sei lá, talvez pela semelhança na nomenclatura, alguma coisa nesse sentido. Eles acabam associando ali, realmente, né? Mas olha como é uma coisa que todo mundo deveria saber. Deveria ser simples. A gente tá em 2020 falando sobre saúde no momento de pandemia, que as pessoas deveriam estar cuidando da saúde mais do que nunca. Se informando mais ainda, né? Se informando mais. Cara, a gente não sabia? Não, não. Eu não sabia? Eu ainda vou... Eu fiquei extremamente surpreso com um monte de coisa que ele comentou, mas de mulheres e neurologistas isso foi pra mim. Foi o... Jamais imaginado. O divisor de águas. Eu não tô falando que a minha esposa, ela tá... Como é que tá? Regularidade e tal, teologista e tal. Eu tô indo na minha gineco e tal, tudo certo. Então, assim, é óbvio, viu? Assim, sabe? Aquela coisa dentro de casa que tem que ser um lado e o outro lado. Também se cuidar. Não, achei fantástico, assim, né? Uma coisa também que tem... Que acontece bastante com uma frequência maior agora é o planejamento familiar. Então, muitos casais, eles já... Antes de começar a ter filhos, às vezes até quando eles estão namorando, às vezes, pô, sei lá, o cara tem... A mulher tem um desejo muito grande de ter filhos e às vezes o cara não sabe se ele pode ter um problema de fertilidade, às vezes vai casar e vai ter um problema e vão se divorciar. Então, tem muitos que já estão entrando nessa questão do planejamento familiar. Olha, a gente tá pensando em ter filhos daqui dois, três anos, enfim, e a gente veio fazer alguns exames pra ver se teria já algum problema. Porque muitas vezes também, né, os pacientes ainda procuram, tá um ano, um ano e meio tentando e aí... Que legal isso. É identificado alguma situação que por sua vez também, às vezes, pode levar mais de um ano pra você tratar. Sim. E tem gente que opta por ah, eu prefiro não saber isso. Cara, vai! Assim, o pessoal tem medo de abrir a caixa preta e talvez lidar com o problema. Sim, é bem isso. Então, é legal essa postura também dos casais estarem procurando pra avaliar essas possibilidades de fertilidade, pra saberem se às vezes eles podem ter algum... A preocupação com o próximo, né? Se eles às vezes podem ter alguma doença, vamos dizer, venérea, e que não tem nenhum sintoma, mas, poxa, eu não quero passar nada pra minha companheira, né? Ou pro meu companheiro, enfim. E eles têm essa preocupação. Isso também é uma... É bem legal quando a gente recebe no consultório os pacientes com essa preocupação com os seus parceiros, com a possibilidade de ter filhos, ou não. Isso é bem... Legal tu comentar dessa forma, porque mostra como tu se preocupa com a prevenção, contigo, que é aquilo que tu falou, quando chega um paciente lá que tu tem que vestir o chapéu do médico... Tradicional. É, o tradicional faz. Mas eu imagino quando chega uma pessoa lá que tem essa visão de, poxa, que legal. Às vezes, quando eu conversei com a Beto com a doutora Maria Lince, é legal quando a pessoa tá lá e fala, não, eu quero, eu quero buscar alguma forma diferente, eu quero fazer o preventivo. É a mesma coisa assim, flui super bem e, cara, querendo ou não, o tratamento, ele é diferente. O cara tá disposto a fazer, o cara tá disposto a mudar, aí tu tens um profissional que tá... que vai na mesma direção, então, assim, tem tudo pra dar certo, né? Então, quando você tem só um lado querendo, ou só um lado insistindo, enfim, não vai dar, tu vai ter uma resposta parcial ou não vai ter nenhuma resposta. Então, sempre tem essa... os dois lados, assim, quando eles convergem e o resultado é superior, não tem nem dúvida. Que demais. Eu... fico muito feliz. É isso? É isso, pô, tô... Quer dizer, é isso ou não? Tem muita coisa, mas eu acho que... Tô tranquilo. eu acho que por hoje eu também não quero tomar muito o teu tempo, mais do que tu já cedeu pra nós. Eu... já vai ficar aqui o convite pra voltar aqui pra gente falar de mais coisas, porque eu já anotei e tem algumas na minha mente aqui que dá bastante assunto e bastante curiosidade. Mas, meu, de novo, quero te agradecer imensamente por ter vindo aqui, tá? Foi muito legal, realmente, sim, é... Eu vim muito sem saber como que ia ser, como é que ia fluir, mas também tranquilo e tal, e... e foi bem legal mesmo. E a gente vê, realmente, que falta, às vezes, tempo pra... totalmente à disposição pra vir mais ver se for necessário, pra tratar de outros assuntos, quaisquer que sejam, pra gente poder trocar ideias. Valeu! Muito obrigado, doutor Felipe Barbetta.